Futebol mais debate, oferecimento Santo sonho colchões, porque dormir bem faz bem Grupo bem barato, preço baixo, hoje e sempre Olá, boa noite, começa agora mais um Futebol Mais Debate 9 horas, 7 minutos na região do Grande ABC, quantos graus? 16 graus Pouco de frio, né? Mas frio mesmo está o Campeonato Brasileiro, né, Nicola? É, nivelado por baixo, né? Né, Guga, né? Eu continuo acreditando Pegando fogo, olha o retalho do futebol brasileiro Então vamos lá, seus destaques iniciais, Guga Menosco, vamos com você, Guguinha O meu destaque é para a seleçãozinha, né, que está passando vergonha na Olimpíada Tem o tal de Gabigol, que não merece esse apelido, porque não faz gol, tem que ser só Gabriel A partir de agora, e o Neymar, então, nem se fala, né? Mas é a falência do futebol brasileiro Nós vamos falar bastante disso O Jorge Nicola, boa noite, Jorge Você acha que o Manchester já pagou, já, pelo Gabriel Jesus? Talvez, boa noite pra você, Carreiras, boa noite pros nossos amigos E especial pro telespectador Pode ser que tenha boi na linha Depois eu explico essa história, uma entrevista que eu fiz com o Fábio Caran Dono de 22,5% dos direitos econômicos do Gabriel Tá levantando suspeitas em relação à negociação Porque se não pagou ainda, depois dessa daqui Eu não sei se vai pagar não, hein, meu O cara não conseguiu fazer gol no Iraque Vai conseguir fazer gol na Primeira Liga e como? Perdeu dois gols feitos O Gabriel é quem mais tem perdido gols com a camisa da seleção A gente vai falar muito, e vai falar muito mal da seleção brasileira Mas eu queria falar também sobre a possibilidade de Rogério Senna Treinar o São Paulo Pensei que eu ia voltar a jogar Me deu até frio na barriga Assunto importante Quanto mais... O Guru Carreiras tá com defasagem de quanto tempo, Nicola? De menos de um ano, mais ou menos? Oito meses Eu falava... Oito meses Eu falei isso aí, eu falei Vai errar por uma questão de meses Tem também informação sobre o Bruno Henrique Aquele que o Carreiras detona E que acaba de receber proposta de mais um clube italiano Havia uma oferta do Torino ao longo do programa Olha isso aí, olha a mocha pros seus comentários Boa, boa, boa E aí, pra fechar O Palmeiras decidiu ir atrás de um goleiro Mesmo diante da boa atuação do Jailson no final de semana Na vitória, sobre o Vitória O Palmeiras já deu início a uma busca por goleiros Daqui a pouco eu falo uma das possibilidades É um goleiro conhecido do futebol paulista Bom, se for ver pelo que o Jailson jogou ontem Não sei se precisa, hein? Jogou muito, hein? Boa noite, meu querido Marcos Bonechini Nosso apresentador do Esporte Mais Diariamente aqui, né Marcão? E aí, o que você vai falar com a gente hoje? Boa noite Carreiras Boa noite Guga, Nicola O nosso convidado que vai ser apresentado daqui a pouco É, vamos falar do Campeonato Brasileiro Que eu acho que há muito tempo não se viu uma briga tão grande Pela ponta da tabela Com alternâncias rodada, rodada E olha, ainda tem um jogo rolando hoje Tem chance de mudar de novo, né? Tá me agradando, em termos de competitividade Tá me agradando o Campeonato Brasileiro Talvez não seja aquele nível que a gente espera Mas em competitividade tá Ao contrário da nossa seleção olímpica masculina Que o Voco Nicola tá decepcionando E muito qualquer torcedor ou qualquer brasileiro Pelo que tá fazendo nessa Rio 2016 É, e antes de chamar o nosso convidado especial de hoje 1x0, Coringão ganhando Só assim hoje, terrível, né? A Globo cansada, né? Tá vendo a audiência do Futebol Mais Debate? Aí ela colocou jogo Mas aí não teve jeito, não conseguiu bater nessa audiência E teve que colocar jogo do Corinthians É só assim, viu? Romeu Castro, muito boa noite E seja bem-vindo ao Futebol Mais Debate Boa noite Carreiras Boa noite ao Guga Ao Nicola, ao Márcio Principalmente a você Telespectador do grande ABC Paulista Que nos dá essa honra de nos receber No seu lar, nessa noite fria de segunda-feira Ah, obrigado, obrigado mesmo, Romeu Vamos falar bastante aqui De esporte, de organização Falar de futebol feminino O Romeu conhece bastante Essa praia, aliás, se tem alguém que está Que merece ser elogiado Nesse momento É o futebol feminino do Brasil Sem dúvida Com grandes atuações Um trabalho legal O Nicola já está achando o pênalti onde não existe É, só ele É, Nicola É, Nicola Só o Jorge Nicola Não, não, o Cássio O Cássio, a gente acaba de confirmar A gente já suspeitava Mas a gente acaba de confirmar Que o Cássio tem a liberação Pra sair dando porrada Não, é o Delson de Freitas Recentemente ele já deu Uma baita, uma cacetada No Dodô Não foi expulso Recebeu o cartão amarelo Agora, amiguinho Acho que dá pra falar Não, Nicola Você é cara de pau Você achou que isso aí foi pênalti Não foi nada O cara escorregou Acabou de dar o pênalti Ah Olha lá Não foi nada de pênalti E outra coisa O programa é na TV Mais, tá? É, sim Por favor Especialmente pro telespectador Que vai ficar muito bem informado Vai dar risada Com os momentos Stand up comedy Na Lusa a gente vai falar Melhor não A Lusa perdeu mais uma vez Meu Deus do céu Mas essa fase sonoplasta do programa Eu acho legal Não, esse é o E a gente ainda vai manter O telespectador informado Sobre o andamento Dos dois jogos Que acontecem nesse momento O Atlético vai vencendo A Chapecoense 2x0 E o Corinthians Vencendo o Cruzeiro Com o gol no comecinho Nicola, olha lá Já começando com participação Do telespectador Boa noite a todos da mesa Carreiras da CBF Vem tentando tirar sua audiência Não bastasse isto agora Coloca o jogo do Timão Olha lá Vai, Carreiras Obrigado pela audiência Roberto Pereira Está aí conosco, tá? E falando Como é que ele fez Para participar Ele simplesmente entrou No nosso site E já começou a mandar Dá e-mail aqui Como a gente recebe Todas as segundas feitas Qual que é o site, Carreiras? É? tvmaisabc.com.br É isso aí É só entrar lá Que você já tem nesse momento E clicar E participar dos sorteios da noite Né, Nicola? Sim O Bolsa Carreiras O Bolsa Carreiras Isso aí São dois puffs da Super Casa Um puff do Sofá e Colchões Um puff de couro Do Sofá e Colchões Vou levar isso para casa Que eu já decidi Um almoço do restaurante De 200 reais em compras Que o pessoal pode entrar lá Escolher a camisa do seu time Escolher o agasalho Escolher cueca Com o emblema do seu time Tem tudo na esportiva Não tem? Da Lusa? Putz, da Lusa Da Lusa é difícil Da Lusa é não sei Como chama a marca Que patrocina a Lusa? Como chama? Graal Como que é? Graal Graal, tá bom Não, a marca não Esse é o patrocinador A marca esportiva A marca esportiva Olha, nem ele sabe Meu Deus Tá vendo só Faz tempo que ele não vê Acho que é pulse Acho que é pulse Eu acho que a camisa Que ele deve ter na casa dele É a que ele deve ter Deve ter sido um presente Do seu pai Deve ser a do Enéas Não, eu ganhei Da Dele Erba O ano passado Eu fiz um lançamento Do meu livro Sobre os 10 maiores craques Da história da portuguesa E aí um dirigente Da portuguesa Me entregou uma camisa Deu de presente Uma camisa do goleiro Então a última camisa Que eu tenho do ano passado Bem bonita por sinal Qualquer dia eu venho com ela E olha, legal pessoal Finalizando Um kit com três cervejas Olha lá Que bacana Kitzinho Do Empório do Bacalhau Que tem a sua nova loja Na Caminho do Pilar Aí o Chico Ampliando a rede dele Pessoal Bacana pra show Então é isso aí pessoal Entra no site tvmaisabc.com.br E participar Conosco Fazendo as perguntas Que a gente dá Sugestão Mas também você pode Mandar a pergunta Que você queira Porém agora Tem uma novidade Que a gente começou Semana passada E foi bem bacana Onde você pode enviar A fotinho da sua família Mas tem que estar fazendo O selfie com a televisão Não vale qualquer foto Aí senão não tem graça Tem que fazer um selfie Com a tela da televisão Mostrando o nosso programa Exatamente Mostrando o nosso programa Vai mostrar que você está assistindo Galvão Bueno Você está assistindo O jogo do Corinthians Aí não dá Mas não tem como Olha gente Hoje é uma coisa rara Na minha vida Não estar assistindo O jogo do Corinthians Porque tem que trabalhar Tem que faturar Tem que faturar De ouro Eu acho que o Brasil Vai ter um grande sucesso Nessa Olimpíada Porque assim Carreira É curioso A gente lamenta muito O desempenho Dos jogadores de futebol Caras absolutamente mimados Com salários Estratosféricos Uma realidade De total privilégio E a gente pega o caso Por exemplo Da Rafaela Que foi campeão no judô Hoje Depois de uma trajetória Bem complicada Ela veio de uma favela Sofreu racismo Sofreu racismo Na última Olimpíada Ela foi desclassificada Por ter pego Na barra Da calça Da judoca concorrente Ela admitiu Que ficou deprimida Que pensou Em largar o judô Ficou um ano parado Aí voltou Em 2013 Com maus Em 2013 até foi bem Mas em 14 e 15 Com maus resultados Pensou em abandonar o judô E hoje conseguiu Conquistar a medalha de ouro Do lado da onde ela Cresceu na Cidade de Deus Então parabéns pra ela Esse é o exemplo Do brasileiro Que merece muito Reconhecimento Carreiras Os jogadores de futebol Mimados Que ganham muito Esses não Esses merecem Todas as nossas críticas O que o Brasil Tem feito na Olimpíada No futebol É deprimente Aí Outros casos Como o do Felipe Vu Que ganhou medalha de prata No tiro Da Rafaela E a Felipe Vu Que estuda Aqui em Santo André Na Universidade Federal Do ABC Muito bacana Tem uma ligação legal Com o ABC Ô Nicola Eu acho que o Galvão Ontem foi muito feliz Ao entrar numa crítica forte Porque quando você vê Um Galvão Bueno Criticar Aí você percebe Como muda a mídia Porque o seu Milton Neves O Neymar Era antes do nascimento Hoje ele já Já subiu o tom bastante Fez um Muito merecido O que ele fez Em cima do Neymar Agora A semana passada Quem falou foi o Carreiras Carreninha A semana passada Quem desceu a bucha Não lembra foi o Carreiras Aí depois é que os outros Vêm falar É legal isso daí Não é o pai Carreiras Mas o Nicola Antecipando as críticas Quando eu falei pra você Que preparação Os caras estavam sem foco Da festa Você falou Ah não No momento de folga Eles podem fazerem O que eles bem entendem Nicola Não é bem isso Então acho que Não sei se é minha culpa Não Só pra complementar Complementar O Galvão Tocou nesse assunto Ele ontem Ele não sabia disso Mas ele tocou no assunto Do Dioco O Dioco Ao perder o jogo Tá Olha Nós estamos falando de Dioco Meu Um cara que hoje Talvez seja Uma sumidade no tênis E tá caminhando Pra ser o maior jogador De tênis da história Tá certamente Entre os cinco maiores Astros dessa Olimpíada Novak Djokovic Sérvio Número um do mundo E chorou Porque perdeu Então E aí Só um detalhe importante A Olimpíada Não conta pontos No ranking No mundial de tênis Não Então Os cinco dos dez primeiros Colocados que estiveram No Rio de Janeiro Foram Pela identificação Com o país Com o país Então assim O choro do Novak Djokovic Depois da eliminação Na primeira rodada Derrota pro Manuel Deu Não, não é Manuel Deu Pouto É o Deu Não, é Deu Pouto Deu Pouto Não, mas não é Manuel Não é Manuel Não é Manuel Não quer dizer isso É Ângel Deu Pouto Eu vou procurar O argentino que via Sofrendo uma série De problemas no punho Conseguiu a vitória Ontem Um resultado absolutamente Talvez a maior zebra Até o momento Dessa Olimpíada Foi essa derrota Na estreia do Djokovic E aí Em vez da gente ver Uma reação de soberba Uma reação de descompromisso A gente viu o Djokovic Que ganhou tudo Chorando Porque ele queria Representar bem a série Ele queria Garantir uma medalha De ouro ao sério E provavelmente também Queria levar a medalha Pra casa Queria colocar no currículo dele Que ele foi campeão olímpico São É outra demonstração Da grandeza De uma competição Como a Olimpíada E ó Nicolinha Falando em grandeza Dá uma olhadinha Nicol Olha lá A galera já entrando No clima Olha lá É o Emerson 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 Edição Caetano Curtindo Para ter mais debate Obrigado pela audiência É o momento de preguiça Do carreira Essa foto foi tirada Semana passada Subali Viu pessoal É isso aí Obrigado Viu Obrigado mesmo Ele tem um respeito Tão grande Com o público brasileiro Com o Brasil Ele tem um carinho Você vê que ele sai pedindo desculpa Inclusive chorando aos prantes E com gestos de pedir desculpa O mesmo com a Daniela Hipólito Quando caiu Pediu ao vivo desculpa Para uma câmera Pela queda dela Que poderia prejudicar O rendimento da equipe brasileira Os jogadores do Brasil Ontem falaram Na saída do campo Não O capitão da equipe Saiu com fone de ouvido Não passaram Por uma jornalista Acho que ele está caçando Um pokémon Que era dentro do campo Ainda que é um protocolo Da Olimpíada Quer dizer Gente É você fugir totalmente As responsabilidades E pior Há um espírito olímpico Que impera Numa Olimpíada Realmente Eu fiquei muito decepcionado Mas o Marcão Sabe o que me assusta? É que nós estamos Se superando na história É Colômbia Iraque Venezuela Passando vexame Com todas as seleções Que o Brasil Levava de uma boa Pelo amor de Deus Eu acho que É piada O tal Gabigol Pelo amor de Deus Ficou em Santos Deve estar lá Na Peaia Ô Guga Não é só isso Cara A função que o Neymar Quer desenvolver na seleção É a mesma do 7x1 Mas você concorda comigo Que o Neymar Não é um líder? Ele não é líder Começa por aí Ele não é armador Eu não sei porque Que o cara Todo mundo quer dar essa função Ele acha no Brasil Que ele é armador Ele não é Ele é o cara A ser lançado Carreninhas Vamos por partes O assunto agora É seleção brasileira E vamos forte agora Juan Martín Del Potro O nome do tenista argentino Que se recuperou de 3 lesões no punho E venceu o novo Djokovic A grande surpresa da Olimpíada até agora Falando sobre seleção brasileira Eu não sei nem se dá pra chamar de meia culpa Mas na semana passada O Carreiras bateu forte no comportamento do Neymar E depois da vitória do Brasil sobre o Japão Um amistoso Ele fechou uma casa em Goiânia Convidou vários Todos os jogadores da seleção Algumas primas dele Algumas familiares e tal Os parces Os parces e tal Certamente E outras amigas As primas Familiárias As primas E houve a festa O Carreiras criticou O Carreiras condenou Ele entendia que era o momento De se preparar pra Olimpíada Eu entendi que Pelo cara ser jogador Certamente ele sairia E acontece Depois dos jogos Os caras são liberados do hotel Vão pra uma chascaria Vão pra uma casa De luz alternativa É melhor não entrar em muitos detalhes Luz alternativa É a luz que não é Parecida com a camisa do Google Mas tudo bem É assim, Carreiras Eu acho que é melhor o Neymar Fazer uma festa privada Do que ele ir se expor numa balada Sim E aí mover transporte Pra levar os convidados Nicolinha Não, não, não A maioria dos jogadores Foi de táxi Ele tinha um pra ele Ele foi malaca Até nisso Os jogadores saíram de táxi Pela porta da frente do hotel Carreiras E foram fotografados Ele contratou uma van Que o pegou dentro do hotel E usou uma alternativa Uma saída alternativa Bom É Aí O porquê do Meia-culpa Independente dessa festa O Neymar Tá mal preparado fisicamente O Neymar chegou Pra disputar a Olimpíada Em início de temporada Ele tava de férias Só que o Marquinhos Também estava de férias E não tá sofrendo fisicamente O Felipe Anderson Também voltou de férias E não tá sofrendo fisicamente Então Tá muito claro Que o Neymar Fisicamente Não chegou bem Pra Olimpíada E se ele dizia Que a medalha de ouro O Sonho Olímpico Era o grande objetivo Pra ele nessa temporada Ele chegou mal Pra esse objetivo Os dois primeiros jogos Do Neymar Do Neymar Com a África do Sul No jogo de ontem Marcão Marcão Você assistiu o jogo Marcão Assisti Assisti Sofri De assistir Porque Ver a seleção brasileira Empatar com a África do Sul Ela conseguiu Como o Guga disse Ela conseguiu se superar Superou Empatar com o Iraque E não conseguir fazer um gol A grande expectativa nossa É em cima do ataque Meio campo e ataque Da seleção brasileira Que se você analisar É um ataque muito forte Bom Em desempenho Ultimamente Enfim E você não conseguir fazer um gol Nessas seleções É É É É mais do que frustrante É mais do que decepcionante Eu diria até que é revoltante Né Eu falo que Até como ex-atleta Me colocando numa posição de É Para com essa história de que Ah O futebol mundial evoluiu Os times estão mais difíceis Viu É O que esses caras ganham Ganham O que a seleção É Tem de estrutura Para se preparar Os times que eles jogam Em alta competitividade Na Europa Ou no Brasil Comparado a Iraque Comparado a África do Sul Tem que assumir o favoritismo Sim Tem que assumir a responsabilidade Sim Não dá para admitir Empatar sem gol Empatar já seria Terrível Sem gols Contra essas equipes É um absurdo Eu falo Aí eu já estou falando como atleta Ex-atleta Quando eu jogava num time grande E ia enfrentar o menor E isso Eu vou entrar Até numa fase da história Do São Paulo Atrás Na década de 90 Aquele bom momento Com o Tele dirigindo Né É A gente se obrigava A ganhar esses jogos A se impor Como o favorito Se impor jogando Né Falando Porque a gente tinha Obrigação de vencer os jogos Então A seleção tem obrigação Sim E vou mais longe Ela tem obrigação De disputar Pelo menos a final Dessa Olimpíada Ganhar o ouro Às vezes um detalhe Vai levar a ganhar ou não Mas ela tem obrigação Na minha opinião Agora Marcão Um detalhe interessante É que falta Você falou do bril Do atleta Falta isso Falta amor a camisa Falta raça Falta luta Quer dizer O cara chega lá Bota a camisa amarela E passou Sabe Perdeu a partida Ah perdi Ganhei Sabe Não tem essa vontade Falta isso Então você falou Como ex-atleta É isso Você ia jogar um torneio Lá na Espanha O Ramon de Carranza Que você foi campeão Você ia dar o máximo de si Porque era a tua oportunidade Lá E esses caras aí Não querem nem saber Tem o líder Que é o Neymar Mas está cheio De perna de pau Renato Ah dá licença O Renato Augusto volta Parece que é um ex-jogador Se o Renato Augusto É perna de pau Imagina Não é que está Sete meses parado Parece Porque volta com uma barriga Maior que a minha Isso é falta de vergonha Entendeu O cara chegar numa Olimpíada E fazer isso Guga Hoje estava discutindo Com o Ale Oliveira Lá na ESPN O Ale estava falando Que nem tudo está perdido Que o Rogério Micari Não tem culpa E que é muito mais difícil Propor jogo Do que desarmar Do que Mas eu concordo Que a culpa não é do Rogério Micari Ah eu discordo Ah não Olha aí Também tem culpa Só fazer uma correção aqui Juan Martín Del Potro Eu falei Ah falou Falei Falei Então a gente Não é nem correção É arrumar né Que eu não lembrava o nome A Ana Portela Que ajudou a gente Nossa Obrigado Ana Competentíssima Então o Ale estava falando Que é muito mais fácil Desarmar do que propor E o Micari tem proposto Jogos Eu concordo Que é muito mais fácil Desarmar É muito mais fácil Você só Bater Como o Iraque bateu Só que é muito mais fácil Ser técnico da seleção Com essa geração Do que ser técnico do Iraque O Iraque tem como principal jogador Um atleta que atua Na Udinese Só tem um jogador Ou um jogador Que atua na Udinese Num time mediano Da Itália Aí eu tive A pachorra De buscar De fazer alguns levantamentos A soma de Neymar Gabigol E Gabriel Jesus O valor desses três Atletas somados É de 866 milhões É o PIB do país Provavelmente É eu vou repetir Para a caixa registradora Ter a possibilidade De aparecer de novo 866 milhões de reais São 190 milhões de euros Que o PSG ofereceu Para tirar o Neymar Do Barcelona Mais 32 milhões de euros Que o Manchester City Já pagou Pelo Gabriel Jesus Mais 25 milhões de euros Que a Inter de Milão Quer pagar Para levar O Gabriel Barbosa Não é possível Que um ataque Com esse valor Não faça gol Na África E não faça gol No Iraque Nunca na história Do Brasil Em Olimpíadas Nunca antes Nunca na história Do Brasil Em Olimpíadas Foram dois jogos Seguidos Sem gol O Brasil O senhor falou Que era a diferença De quatro gols Lembra disso? O senhor perdeu uma aposta Aliás Feia para mim Obrigado por lembrar O Brasil Poderia fazer um contraponto? Por favor, Romeu Gostaria Eu fui gestor olímpico Nós disputamos Eu estive no comando Da seleção brasileira De futebol feminino Em Atlanta Em 96 Eu quero dizer Que já naquela época Exatamente há 20 anos atrás Aconteceu O que parecia ser Na época A maior tragédia Do futebol brasileiro Que foi Jogo Brasil E Japão Futebol masculino Com jogadores Também naquela época Extremamente promissores Badalados Era a seleção Do Ronaldinho Ronaldo Nazário O Brasil perdeu Para o Japão Por 2 a 1 Foi um escândalo Aqui no Brasil É o fim do nosso futebol Nós estamos perdendo Do Japão E tudo mais Essa seleção Do Mikali Por incrível Que parece Ganhou do Japão No seu último jogo preparatório E o futebol feminino Do Brasil Passou a existir Aos olhos da grande mídia Da torcida De todo mundo Porque 2 dias depois Dessa derrota A nossa seleção feminina Com a Cici Cátia Cilene Pretinha Márcia Tafarel Enfrentava o Japão Formiga Formiga Lógico Com 18 anos E nós vencíamos O Japão Por 2 a 1 As mulheres Lavavam a alma Da pátria Porque Pela vergonha Que a seleção masculina Fazia o país passar E o que Às vezes Me deixa um pouco Preocupado Nas análises Que se faz É que ontem Por exemplo Eu via também Pela TV Globo Alguém decretando O final do futebol brasileiro O campeonato brasileiro Não vale mais nada O nosso futebol Que é ruim Gente Em 96 Nós perdemos Olimpíada Nós perdemos Do Japão E logo depois O Brasil seria Campeão do mundo Tinha uma geração Maravilhosa Tinha o Ronaldo A Olimpíada É diferente Eu culpo o gestor Porque Para você exigir Espírito Olímpico Como nós estamos falando Agora Olha Esses jogadores Valem 800 milhões Eu não vi Um dirigente Chegar para esses jogadores Estar Olha Nós vamos jogar Contra o Iraque Vamos lembrar Primeiro Que o Iraque Primeiro Pela guerra Pelo ataque Pelo ataque dos Estados Unidos E hoje Pelo Estado Islâmico Se você Nicola Perde O seu pai Um primo Uma série de pessoas Da guerra Vem para uma Olimpíada E pode usar isso Como um grito Você vai dar Você vai dar O seu sangue Toda a preparação Dessa Olimpíada Começou errado Na escolha do treinador Que não era o Mikali Era o Galo Que foi mandado embora E que tinha uma série De restrições por lá Quando o Mikali Fez um bom trabalho No Sub-20 Alguém achou Que o Sub-20 Era a base Para essa seleção Só que a Olimpíada É Sub-23 Não precisava De ser aquela base Com mais três jogadores Acima de 23 Exatamente Mas a base Sub-23 É diferente De uma base Que o ano passado Foi vice-campeã mundial Com jogadores Até 20 anos Ou seja Na maioria Com 19 anos E alguns meses Então era um outro trabalho Era uma outra realidade E não houve isso E a CBF Nesse ponto Investiu milhões Nessa preparação A CBF Dá uma estrutura Para os jogadores brasileiros Que é Ela é irretocável Conheço a grande A gente conhece tudo Só que daí Você chega na Olimpíada Com estrutura Com esse gasto E você não tem Ninguém que situe Os jogadores Você não tem o comando Que o Marcão tinha No São Paulo No Guarani De grandes dirigentes E grandes treinadores Que chamavam A responsabilidade A gente está falando Do caso do Neymar Da festa Se o gestor Da seleção O chefe da delegação E quem está lá A responsável Fala Agora nós estamos Pensando em Olimpíada Delegação Não tem folga Hotel, avião E vamos para a vila Acabou Como ele é Você acha que ele teria A condição É o que você está falando Pegou-se Várias estrelas Delegação É o Neymar Não pode ser Na verdade não é Tem várias estrelas Sendo comandadas Por um técnico Muito pequeno Um técnico Com um ótimo histórico No Sub-20 Mas que no futebol Não é um técnico Profissional Não é um técnico Do profissional Então acho que o O cara tem culpa sim Nas escolhas Na forma Como ele é do dia a dia É o menor dos culpados Porque Não adianta você chegar lá Vai treinar o Neymar E ele faz o que ele quer Da vida Eu acho que é exatamente Isso que está acontecendo Agora a imprensa toda Acompanhou E até a vitória Contra a mesma imprensa Que hoje crucifica Estava enaltecendo E aplaudindo O time está querendo Está treinando bem Esses meninos São maravilhosos Então se criou Todo esse ambiente E agora está sendo Chamada a realidade Outra coisa Estrear em Brasília Quem O Marcão jogou lá Muito tempo O gramado do Marca Com uma umidade do ar No jogo de estreia Que estava quase 20% Quando é proibido Até aula De educação física Nas escolas Isso ninguém também lembra Por que essa estreia foi lá Por que se escolheu Essa sede Quando você quer ganhar Um título Você pensa em todos Os detalhes Não é aquela Eu jogo na sorte Porque eu sou melhor E vou ganhar Então no Brasil Na minha opinião Quando nós perdemos Muitas vezes É falta de cuidado Falta de tato Na lidar e liderar O futebol feminino Que nós estamos todos Elogiando hoje E é um futebol Que tem a nossa paixão As meninas estão fazendo Uma campanha maravilhosa Em 2012 Em Londres Saiu como vilão Porque após a eliminação As meninas foram Para um pub E colocaram uma foto Em rede social Aonde estava o chefe Da delegação Para lembrar Gente Nós somos eliminados Hoje não é hora De se postar nada O país está chorando E nós temos que Que pegar E dar essa resposta Ao país Porque isso não é O atleta É o comandante Que tem que colocar Ontem não falaram O porquê Cadê o comandante Da seleção Para pegar e determinar Nós perdemos o jogo Atenção O senhor vai dar Entrevista agora O senhor vai falar Porque se não tiver Comando Não adianta jogar Toda a responsabilidade Para os jogadores Porque na dinâmica Do futebol Eles são soldados Tem gente Que tem que estar lá Para responder por eles Para dividir a derrota Dividir a culpa E celebrar junto E isso não está acontecendo Eu concordo com você Mas tem um detalhe São dois times Muito fracos Eu concordo Que ontem Apareceu o seguinte Está claro Que a nação Iraquiana Passa por jogadores E eles entraram Com uma raça Só que Além da raça Aparecia um time maduro Um time Baita experiência Um time Que sabia Ter malícia E o Brasil Sem malícia Nenhuma O Brasil Não pode empatar Com o Iraque Em casa Nunca No futebol Pode acontecer O que for De desorganização Me desculpa Eu acho que a gente Desorganização Tem Agora Não pode acontecer Um negócio desse É um absurdo O Neymar Jogar o que ele joga Desse jeito E outra coisa Neymar Na boa hein cara A Globo te enterrou Você nunca mais Vai ser jogador O melhor jogador do mundo Como é o teu sonho Esquece irmão Você comprou A briga com a Globo Você não saiu Para dar declaração Para o povo brasileiro Que acreditou Tanto em você Você já deixou A nação brasileira Na mão Com sua Contusãozinha Na copa do mundo Que é muito mal Explicada a sua Contusão na copa do mundo E agora você vem Com esse papel De novo De perder E não falar com a nação Cadê o líder Cara O que é isso Na verdade Você simplesmente É aquilo que você falou Eu sou um jogador rico E só Agora irmão Você vai ser um cara rico Você vai ser o Rubinho Barrichello Do futebol brasileiro É isso O cara rico Concordo Não Não o que? Claro que é E outra coisa Carreiras Foi criado pela própria Mídia e pelo marketing Analisa o Neymar Ele seria banco do Zico? Mas esquece Mas esquece 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 Não Não Carreiras Uma belíssima exposição sua Uma pergunta Se nós todos já sabíamos Que o Neymar Não deveria ser líder Da seleção Por que ele está lá Como capitão? Porque foi nomeado Porque não tem alguém lá Para cobrá-lo E para chamar a atenção Perfeitamente Eu concordo Romeu Você foi perfeito Faltou organização Porque ele já demonstrou Várias vezes que não é líder Carrinhas Carrinhas Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Ele não é líder Ele encarou a preparação Para a Olimpíada De uma maneira Pouco profissional Aliás, Nicole Aproveitando Você sabe quem está Te assistindo, Nicole? Quem? Peraí Vou mostrar para você Você não vai acreditar, Nicole Quem está te assistindo? A Narcisa Narcisa, Verniz? Não, não A Narcisa Vou te mostrar lá Para você ver Olha lá a Narcisa Te assistindo Olha lá a Narcisa A Narcisa Olha a Narcisa É a gatinha Até a Narcisa Está ligada Não tem bom mais debate É uma gata Assistindo um gato É isso ou não? Opa, opa Olha lá Olha lá Olha que bacana Um beijo para a Narcisa Olha lá Isso aí A Narcisa assistindo Legal, pessoal Obrigado aí Pela interação De fato O Neymar se preparou mal Para a Olimpíada De fato O Neymar tem lidado mal Com a responsabilidade De ser o capitão De ser líder De ser o dono do time Mas aí dizer Que ele é um jogador comum Dizer que ele não vai brigar Para ser melhor do mundo Aí eu já acho exagero É sim Muito bom jogador É sim O melhor jogador Da nossa geração Em muito tempo É sim Um dos três melhores jogadores do mundo Ah, Nicola E tem condição sim De ultrapassar o Messi Ou Cristiano Ronaldo Em pouco tempo Não dá para minimizar o cara Se o cara lida mal Com a camisa da seleção brasileira Vale lembrar Que dos últimos grandes tropeços As últimas grandes decepções da seleção Não contaram com o Neymar em campo O 7 a 1 para a Alemanha Porque ele sempre afinou um pouquinho Não, o Neymar tinha machucado Não, não, não Na Copa do Mundo ele machucou Na Copa do Mundo ele machucou Irmão, vamos contar quantos jogos O Messi perde importante Vai, ô, isso é balela É balela E na Argentina Até hoje ele é contestado Porque ele não consegue jogar Na Argentina o que joga Com a camisa do Barcelona Meu, olha o seguinte, cara Na boa Você acha que ele não é bom? O Neymar Enquanto ficar nessa história De festinha De balada Ele virar para o jornalista E falar que ele faz isso Porque ele tem dinheiro, Nicola E se acha acima de tudo Para começar, cara Ele se acha acima da receita federal Estou errado, Nicola Não Então o cara Simplesmente O Neymar está demonstrando Assim São várias as demonstrações De que ele não está nem Com o Brasil, cara Um cara desse Não tem que ser chamado Uma neném Para a seleção principal Esquece Eu vou te falar o seguinte Se o Tite Dê moral ao Neymar O Tite não dura na seleção Agora Se o Tite chegar E peitar o Neymar Eu acho que ele vai ter Grande futuro na seleção Aí eu vou entrar nessa discussão Da gestão O Neymar é Eu concordo com o Nicola Que o Neymar para mim É um dos grandes jogadores Dos últimos anos Um dos grandes jogadores Que surgiram em futebol brasileiro Não vou entrar na questão técnica Do Neymar E está mal Porque não se preparou Realmente Pô, você vem para uma Olimpíada Você está de férias Não Não, não é Não acho, não Foi eleito Um dos três melhores Na temporada passada Ele não se preocupa Como ele deveria se preocupar Com a seleção brasileira Ele não Se preparou Para vir para uma Olimpíada E aí entra a história Que faltou realmente Um comandante Para falar Viu Aqui tem regra Você pode ser o Neymar Ou você é o Zeca Todo mundo Está na mesma regra Não pode haver Essa distinção E a gente sente isso Na seleção brasileira Então O Neymar não pode ser O dono do time Falta um comandante Sim Para falar Você está enquadrado aqui Você quer assim Você não quer Então Não serve para a seleção brasileira Nicola, Brasil e Austrália E aí Dinamarca Você acha que ganha? E aí Nicola E se empatar com a Dinamarca E o Iraque ganhar de Não, não precisa o Iraque Se o Brasil empatar com a Dinamarca E houver um vencedor No outro jogo O Brasil está eliminado Já era E aí vai se juntar Vai ser mais um dos vários fiascos Recentes da história do futebol Não, mas esse é o pior de todos Essa geração É em casa Não sei se o 7x1 para a Alemanha Não é pior Não, não, Nicola Eu não sei se o 7x1 para a Alemanha O 7x1 é pior Eu acho que 7x1 O 7x1 nós estamos falando Da Copa do Mundo Como o Olimpíada Não, mas eu estou falando Não, certamente De Olimpíada sim A seleção brasileira Nunca havia empatado sem gol Nunca havia ficado sem fazer gol Num jogo de Olimpíada A seleção de Fiji fez gol Carreiras Fiji tomou 7x0 no primeiro jogo Perdeu de 5x1 no México Mas já tem gol na Olimpíada Só o Brasil A África do Sul O ataque de não sei quantos milhões Só o Brasil A África do Sul E o Iraque Não marcaram gol Nessa Copa não Nessa Olimpíada Aí você fala O Brasil só enfrentou Potência Não O Brasil enfrentou O Iraque E a África do Sul Na teoria vai ganhar Da Dinamarca Na teoria ganha É igual você falou Semana passada Mas na teoria ganha 4 de Lampúgia Para a África do Sul Mas na teoria ganhava Da África do Sul Ganhava Isso porque a gente nem discutiu O Iraque Senão era 6x0 Com o Iraque É assim É uma situação Difícil Ele vai ter que mexer Bastante no time Tem que mexer Bastante no time Pior que nem vai mexer tanto Ele vai passar O Zeca da direita Para a esquerda E vai colocar o William Na direita Vai parar de improvisar Porque o Zeca na direita Está horroroso E o Douglas Santos Na esquerda mal Então acho Ele corrige algo Que ele mesmo inventou Ele vai ter que mudar O Thiago Maia Olha Missão impossível Boa Boa Lê Se for missão impossível Ganhada a Dinamarca Eu parei Ele vai ter que tirar O Thiago Maia Que está suspenso Deve colocar o Wallace Uma troca de um volante Por outro O jogo será onde, Nicola? O jogo vai ser em Salvador O Brasil já está em Salvador E a outra mudança A essa hora Deve estar tudo lá No Holodum Lá fazendo festa Espero que não O Neymar já deve ter Uma tocada A minha pergunta é Quem fez a escolha Dessas sedes? Ah, Marcão Político O Romeu pode falar melhor Porque participou A escolha foi Obviamente Teve base política Porque foi Uma negociação Entre o governo brasileiro Principalmente as sedes Do futebol Que saem do Rio de Janeiro Após a escolha Do Rio de Janeiro As sedes estendidas No caso do futebol Quem definiu Foi o Brasil O Brasil apresentou As suas candidatas E escolheu Em conjunto Com o Comitê Olímpico Internacional Um dado também Interessante para você A gente está falando Da condição física Do Neymar Agora Não sei se vocês se lembram Que até pouco tempo atrás O preparador físico Do Santos Era o Ricardo Rosa Já há dois anos O Neymar Contratou o Ricardo Rosa Como seu preparador físico Pessoal Acompanha o Neymar Pelo mundo todo E o Ricardo É muito competente Eu acredito Na palavra do Ricardo O problema não é só O Neymar não está mal Fisicamente Ele está sem ritmo Que é uma outra coisa A gente fizer os testes E tudo mais Ele vai estar lá Na média do grupo Mas o outro problema É o seguinte Não é só o Neymar O Neymar não está Indo lá e perdendo gol O time não joga Como um todo A gente cobra mais O Neymar Porque é o jogador Que mais ganha Agora Tem que ser feito Uma meia-culpa também Porque na época Que ele estourou no Santos Todo mundo achou Muito divertido O tchu-tchu-tchu Tchá-tchá E não sei mais o que Eu sou irreverente O Brasil se apaixonou Por aquele jeito De reverência Do pagode De sair etc Só que os resultados E quando vinham Tudo era perdoado Hoje é uma escassez De resultado Muito difícil E para nós Podermos realmente Resolver E melhorar Essa situação Ela começa Eu volto E vou bater na tecla No comando Da equipe Num treinador Que tem que ser o melhor Em condições do país E principalmente De nós aprendermos As nossas lições De história O que aconteceu O futebol brasileiro Está repetindo ciclos Constantemente E que não é Uma situação Muito difícil De se resolver Nós ainda temos talento O futebol brasileiro Ele continua Girando milhões E milhões de dólares Todos os anos Agora isso tem que ser Posto em prática Novamente Como um esquema De trabalho sério Organizado para a nossa seleção A geração é excelente O Guga fala que não A geração do Brasil É excelente Vários dos maiores negócios Do futebol brasileiro Do futebol mundial Recente São de jogadores brasileiros Estão falando de negócio É uma coisa Não Mas se está pagando Eu quero ver resultado Se está pagando bem É porque deve ter talento Deve ter qualidade E o perigo Que o Neymar está vivendo O Carreiras chegou a falar Que o Neymar Nunca mais vai ser Jogador eleito Melhor do mundo Quer apostar Aposta de anos Mas não é uma briga Com a Globo A Globo Não tem influência nenhuma Na escolha Na escolha da FIFA Na escolha do melhor da FIFA O Nicolinha A Globo derruba As decisões da FIFA Ignoram os jogadores Que atuam Na América do Sul Não, não Eu sei disso Então a opinião De uma emissora gigante Monstrosamente grande Como a Globo Que é a principal emissora do país Ela pouco vai interferir No resultado da FIFA Ela pode Ela pode Machucar demais A imagem do Neymar E se o Neymar E se o Neymar Não jogar mais Na seleção brasileira Por tipo assim Tecnicamente Não interessa mais E aí Você acha que Ele vai ser O melhor jogador do mundo Sem jogar pela seleção dele Pode sim Até porque é fácil Você jogar no Barcelona Mas acho que a chance De isso acontecer É ínfima Primeiro que ele é um bom jogador Não podemos discutir isso Independente Ele não está rendendo É um bom jogador Gente Ele é um atleta Da patrocinadora oficial Também Da seleção Tem muita grana envolvida O grande risco Então fica passando vergonha Toma 7x1 Empata com o Irá Chega uma hora Que o patrocinador Fala desisto Eu não estou dizendo Que eu concordo Eu não estou dizendo Que eu concordo Essa eliminação Vexatória na Copa América Ele também não participou Então só para fechar O torcedor Sabe que o telespectador Deve estar assim O Neymar vai calar a boca Desse Carreira Tomara Mas tomara Tomara E faça 4 gols Com o Teginamarca E provavelmente Vai calar a boca Do próprio telespectador Que está puto da vida Com o Neymar É Não vai fazer mais Do que obrigação É isso E tem mais essa Só para fechar Carreiras Em relação a essa Discussão do Neymar na balada Quem manda sonho aqui Que negócio é esse de fechar Que eu não vou falar mais Sobre o assunto Neymar na balada Carreiras O maior prejudicado Agora vamos pôr Neymar balada Não é mais André balada Pode ser O maior prejudicado Com essa ligação Muito divulgada Do Neymar e da balada É o próprio Neymar Porque o grau de exigência Da gente Como Mídia E da opinião pública É assim Se o cara Fizer uma partida ruim É por causa da balada Se o cara Se apresentar mal Para o treino É por causa da balada Se o cara se machucar É por causa da balada Então o grande prejudicado É o próprio Neymar Com um pouquinho mais de inteligência Ele perceberia isso E evitaria esse tipo de exposição Evitaria essa associação Até porque ele serve de exemplo Para muita gente E até porque ele ganha mais dinheiro Com a imagem dele Do que com o atleta Talvez agora Com essa renovação do contrato Com o Barcelona Ele possa até equilibrar essa conta Mas desde que ele surge no Santos Os salários dele Eram muito menores Do que a capacidade Que a imagem dele tinha De trazer dinheiro É Bom Nicolinha É duro Mas é assim Infelizmente o Neymar Não está jogando É nada Nada Aí ele vai falar assim Ah mas ele não é só ele Peraí O tal do Gabriel Jesus Lá brincadeira Perdeu dois gols Assim Mas só que vamos falar assim Qual foi a assistência Que o Neymar fez assim Fala assim ó Tá de presente aí Faz o gol Ah ele deu para o Gabriel Jesus Pelo menos duas grandes chances Uma em cada jogo Mas é muito pouco Para o Neymar Diante de adversários ridículos Adversários muito pequenos Isso Vamos lembrar de uma coisa O Brasil quase tomou Um gol de cabeça De um lateral Do Iraque Uma falha do Everton E eu acho que não é só do Everton Ele falhou e falhou feio Mas assim Da organização defensiva De alguém dar um grito ali também Cara se a gente toma aquele gol Olha gente O Nicola falou isso daí Aí bate no que o Romeu está falando Em relação à organização Tudo Que treinador é esse Que o time está jogando Perdendo e ele fica sentado Dentro do banco Todo o tempo Ele não vai para Ah é o estilo do cara Ah é estilo Mas estilo Estilo cuzão É isso É estilo cuzão É isso aí Só pode ser Mas acho que é da ontem Só forma Imagina a criança Mamãe O que o Carreiras falou agora É brincadeira É brincadeira um negócio desse Porque fica lá Tal Irmão O cara calma O cara tranquilo É um estudioso Parece você Guga Parece Parecido com você Guga Por isso que você se identifica Você fica defendendo o Nicola Pois é Aliás quem mandou um abraço grande Para o Guga Foi o Diego Hipólito Diego Hipólito Grande Diego Hipólito Está bem lá Mandou beijos Para falar a verdade Vai mandar ver É Um beijo para mandar ver Não vai mandar ver a medalha Se Deus quiser Ó um abraço Quero mandar um abraço lá Nicolinha O pessoal participando Parabéns O programa de vocês é De altíssimo nível Menos Manda um abraço Opa Para os meus filhos Para os meus filhos Opa Opa É o Guilherme Bom Eu acho que é Guilherme E Ana Beatriz É Você falou Guilher Me presentei aí ABC Eu me presentei aí Presentei aí Você vai participar do sorteio Junto com os trocentos mil Que me chegam aqui Mas Ô pessoal Vamos mandar fotinho aí Lembrando Fazer um selfie Com a televisão Assistindo o Futebol Mais Debate Bem bacana Participar com a gente aqui Eu vi uma foto de umas meninas lá Cadê a foto das meninas? Das meninas? Tinha umas meninas Com pintura Sinceramente Esse não é o meu celular Não é a cara das pinturas? Não, não Não tem Não Das pinturas? Não É o celular do Vitão É o Vitão Vitão sim Vitão é sacana Porque olha O que não falta aqui A seleção representa O atual estágio Do futebol brasileiro Infelizmente é isso aí mesmo Eduardo Marrom Olha Eu não sei O Eduardo concorda comigo Tá vendo? É Guga Mas eu não acho que é isso Eu acho que é assim Cara É falta Olha Neste momento Quem é o nosso Comandante do futebol? Um comandante Doutor Marco Polo Del Nero Que infelizmente Não se posiciona Não aparece Não apresenta É difícil Porque assim Vamos tentar entender Você está lá de cima Quando você tem uma empresa Nicola Que o presidente Tá certo? Tá totalmente perdido Cara O resultado lá embaixo Vai acontecer isso E na Copa do Mundo Já foi assim Infelizmente Vamos tentar entender A cabeça do Guga Guga Você acha que a seleção Do Iraque Tem mais infraestrutura Oferece mais infraestrutura Do que a seleção brasileira? De jeito nenhum Você acha que a seleção do Iraque Tem uma geração de jogadores Melhor do que a seleção brasileira? De maneira alguma Você acha que taticamente São jogadores mais organizados? De maneira alguma E aí vai a seleção brasileira Com a estrutura Com o plantel Com tudo que tem de dinheiro E vai lá E faz essa vergonha Então e aí? Pronto É Esses fights aí Olha Deixa eu falar uma coisa Essa é perfeita Carlos César Coelho Nicolinha Olha lá O Tinga Seleção do Iraque Empatou com a seleção de Araque Muito boa Muito boa Essa daí Parabéns Participa com a gente Manda fotinha Selfie Qual é o seu problema Nicolá? Me diga Estou impressionado Com a facilidade Com que o Cássio atinge Jogadores adversários E passam em vão É Então mas fala também Do puxão que o jogador Do Cunha tomou Bem da área no pênalti Fale Pode falar Nicolá Eu não vi bem o lance Daqui a pouco a gente vai falar Do primeiro gol Do mistério Do primeiro gol do Palmeiras Que ninguém fala né Mas o Carreninha Não deixa passar nada Carreninha Carreninha Olha lá É o Carreninha Que falaremos daqui a pouco Isso é uma pata de elefante É Vamos até pedir Para pôr no ponto Viu Neu Vitão Vamos pedir para pôr no ponto Do primeiro gol do Palmeiras O passe dado Que vai para o impedimento Vocês verão Ninguém falou disso Mas aqui não passa nada O Palmeiras que vem sendo Prejudicado pela Pela arbitragem Mas temos que falar também Quando ele é favorecido O Flamengo enviou hoje Um DVD para a CBF Com lances que ele julga Ter sido prejudicado Ah Começou o Chururu Inclusive um dos lances Tem aquela entrada Do Fagner Do Ederson O Ederson não voltou a jogar Até hoje Tem também o lance De pênalti do Caju Tem o lance de pênalti Do lateral direito Léo Na vitória do Flamengo Sobre o Atlético Paranense Essa história me lembra Aquela De quem não chora Não mama Todo mundo reclama Sabendo que não vai mudar Nada em relação ao passado Mas imaginando Ter algum benefício No futuro No futuro E o pessoal quer mamar A carreira Bom Mas o Flamengo ainda Manda politicamente Na CBF Ele manda só Simplesmente Todo mundo lá do STJ É Flamengo O Nicole Vamos encerrar O assunto de seleção brasileira Vamos Eu já tinha falado Para encerrar Que você não obedece Agora a gente vai Samar o hino Do São Paulo Quem diria Denis mais uma vez Salvando o São Paulo Não mudo Minha opinião Sobre ele Não Eu mudo Eu mudo Eu acho que ele criou Confiança Está apresentando Você não é poste Para ficar parado Ah Guga Você pode mudar Você é daqueles que Não vai mudar Não Ele toma um frangalho Na semana que vem E já um frangalho Ah não acredito Ele está jogando bem Guga Está garantindo São Paulo E aí É assim É o goleiro dos sonhos Do São Paulo Não Acho que para qualquer São Paulino não é Mas a gente tem que reconhecer Que depois de um primeiro semestre Muito ruim Na verdade eu acho que Para muitos São Paulinos Ele é Com os pernões Eu pensei em ter ouvido Eu acho que eu ouvi Não é Você ouviu Porque quando eu estava chegando No estúdio Eu ouvi uma recomendação Vinda de cima Da parte mais alta Sim Mas essa recomendação Foi ao Guga Eu não posso Foi ao Guga Ao Guga O poderoso chefão Segura Guga Eu não quero dizer quem é Mas é o único que está de pé Eu estava entrando no estúdio A menos que eu esteja bem louco Ele falou para o Guga Guga Pega leve Em relação às brincadeiras Do São Paulo Aliás Vamos dividir a tela Botando depois A gente vai fazer Umas brincadeiras Vocês vão ver Só o que a gente vai aprontar Só para fechar Sobre o Denis A minha opinião Depois óbvio Todo mundo vai participar Da brincadeira O Denis foi muito mal No primeiro semestre O Denis falhou bastante Na Libertadores No Campeonato Paulista Demonstrou em segurança Se eu sou o diretor Do São Paulo O presidente Eu teria contratado Um goleiro Para a reta final Da Libertadores Mas tem que fazer justiça Nos últimos cinco jogos O Denis foi bem Ele foi bem Contra o Atlético Nacional Na Colômbia Depois de falhar No jogo no Morumbi Aí ele foi muito bem Contra o Corinthians No empate na Arena Ele foi o melhor jogador Em campo Na derrota Para o Grêmio 1x0 Contra a Chapecoense 2x2 Ele pega duas bolas Ele pega duas bolas No finalzinho do jogo Que impediram o São Paulo De perder para a Chapecoense No Morumbi E ontem na vitória Sobre o Santa Cruz Por 2x1 Ele pegou um pênalti Do Grafite O jogo estava 2x0 O pênalti na metade Do segundo tempo Um pouco depois O Santa Cruz Faz o 2x1 Se o Denis Tivesse levado esse gol De pênalti Certamente a pressão Seria muito maior do Santos É Nicolinha Olha lá E olha Olha o torcedor lá assistindo Olha lá Nicolinha Segundas-feiras Debate Assistindo o Futebol Mais Demático Com a minha esposa Ellen Parabéns pelo programa 9h50 Foto de agora é pouco Olha lá Olha ali Olha ali Olha isso mesmo Olha o relógio Me observado É isso aí Obrigado pela audiência Legal Participação O Romeu Romeu São Paulino Romeu que acompanha já Dirigente de futebol né Hoje vice-presidente Da Federação De futebol De Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul É isso aí Sua opinião do jogo Ele assistiu o jogo Do São Paulo O que você achou do jogo? Achei que foi uma grata Surpresa O São Paulo Não vinha se acertando Com a uso O São Paulo Realmente vinha Vinha numa inconstância Muito grande E com a despedida Do novo treinador Da seleção da Argentina O São Paulo Nos surpreendeu Era um jogo Muito difícil Um jogo com bom público Lá em Pernambuco No estádio do Santa Cruz E eu achei Que o São Paulo Melhorou muito Principalmente no posicionamento Do meio campo E na transição Das jogadas de meio Para o ataque Foi um time incisivo Criou boas jogadas Teve suas dificuldades Está colocado mais não pessoal Nicolás, será que o São Paulo Vai manter o técnico interino? Não O São Paulo continua Buscando o treinador O São Paulo conversou Nas últimas horas Com o Ricardo Gomes Técnico do Botafogo O São Paulo já havia Escutado um não Na semana passada Do Roger Machado Técnico do Grêmio E do Paulo Autuori Do Atlético Paranaense A busca continua O que está muito claro Hoje É que o São Paulo Não quer o Vanderlei Luxemburgo Que se ofereceu Na semana passada Não quer o Dunga Que também já se ofereceu E tem algumas restrições Em relação ao Abel Braga Não dá para cravar Que não quer o Abel Mas ainda há Algumas rusguinhas Então na teoria A menos que não desse certo Com ninguém E o trabalho do André Jardini Não prosperasse Talvez eventualmente Pudesse pensar no Abel Em relação às mexidas Do Jardini Para esse primeiro jogo O Jardini Para quem não sabe Ele está há pouco mais De um ano no São Paulo Ele ganhou praticamente tudo Sob o comando Do Sub-20 E a primeira providência Que ele fez Foi usar atletas Que ele vinha Aproveitando na base Ou que foram formados Na base Então duas das principais Mexidas do São Paulo Para o jogo Nem tanto para o jogo Mas para o restante Da temporada A entrada do Luiz Araújo Que para mim Tem que ser titular Do São Paulo Ele até vacilou No lance do pênalti Fez um pênalti desnecessário Mas é um jogador Com personalidade Com drible Com chute de fora da área Com personalidade Então um menino Que me agrada demais E outra a entrada Do João Schmidt Que fez ótimo jogo É um volante diferente Volante canhoto Com boa saída de bola Com capacidade De dar o passe longo Então são duas mexidas Que merecem os parabéns A vitória do São Paulo Foi bem importante O São Paulo não vencia Carreiras Há cinco partidas E aí tem uma curiosidade Os últimos cinco jogos Em que o São Paulo Fez gol Todos os gols Foram marcados Por estrangeiros O último jogo Que o São Paulo Vence sem gol de estrangeiros Ou sem gol Apenas de estrangeiros Foi contra o América de Minas 3x0 Ainda antes de ser eliminado Aí depois Ele é eliminado Pelo Atlético Nacional Com gol do Caleri Tá Aí contra o Corinthians O gol é do Do Peruano Do Cueva Aí o jogo contra o Grêmio Ninguém faz gol Perde por 1x0 O jogo contra a Chapecoense 2x2 Com dois gols Do Chave Não Do Cueva Aí derrota Pro Atlético Mineiro Em casa Gol do Chaves E agora Vitória por 2x1 Sobre o Santa Cruz Mais dois gols Do Chaves Só gringos Tem marcado gols Então responde essa aí Nicolá E eu vou querer A opinião do Romeu também São Paulo encontrou Centro-avante A altura O Chaves tem ido muito bem Mas não é centro-avante E a gente precisa Tomar muito cuidado Na hora das análises Pra não elogiar demais E pra também Não detonar demais O Chaves tem 3 jogos E 3 gols Excelente É o novo Quei Risson Do futebol brasileiro Excelente Mas vamos esperar um pouquinho Pelo Boca Juniors Ele tinha 22 jogos Na temporada E só 4 gols Carreiras Então não é um centro-avante Inato Ele gosta de jogar Pelo lado esquerdo do campo É um cara que entra Bastante na área Não é bem esse Chaves Mas acho que vale a referência De fato tem ido muito bem Era alguém que eu não esperava Que fosse bem E tem surpreendido Essa é boa Nicolá Vamos colocar essa aqui Olha lá A galera Isso que é bacana Carreiras Jogo do Timão Olimpíadas E o Mozinho da Novela Das 9 Levando 3 filhos Mas somos fiéis Tamo junto Valeu Newton Palmeirense Palmeirense de São Caetano Isso aí Isso é audiência da gente Muito bacana Agora no assunto do São Paulo Carreiras Eu quero saber sua opinião O time montado pelo Argentino Eu acho que se estabilizou Está jogando legal E aí chega um técnico Que vai pegar o bonde andando Aí que mora o perigo Para o São Paulo Eu acho que é nessa hora Por quê? Porque o Balsa Montou um time A critério dele Os jogadores que ele achava Que era interessante Para o São Paulo E o São Paulo Começou a ganhar um corpo O São Paulo Ele está começando Alguns jogadores A se destacarem Mesmo o Dênis O problema do São Paulo Era a falta de segurança Na defesa E no goleiro Você sabe muito bem disso E o Dênis Pelo menos se estabilizou Não acho que é goleiro Para o São Paulo São Paulo já devia ter contratado O goleiro Faz muito tempo Para estar tranquilo Mas eu acho que a situação É a seguinte Dependendo do técnico Que chegar Com esse bonde andando A coisa vai ficar feia Para o São Paulo Então o São Paulo Tem que pensar muito bem No técnico Que vai escolher Por quê? Escolhendo um técnico Que tem identidade Com a casa Que a torcida Dê um apoio Ele consegue levar Esse elenco Se for um técnico Que não tem identidade Com o elenco Já era, meu Por quê? Vai pegar tudo montado Então tem que ser Alguém conhecido Dos jogadores? É, por exemplo Quem sabe o Rogério Sene? Não, eu não acho Que o Rogério Sene Não tem que ser técnico Agora não Você acha que não? Acho que não Eu nem gosto Do Abel Braga Entendo que ele não Faz parte Dessa modernidade Que o futebol exige Mas ele é muito Parecido ao anterior O Edgardo Baula Mas a questão é a seguinte São jogadores Que você não tem o domínio Você lembra o Leão Quando chegou no Corinthians No lugar do Passarela Ô Guga Você analisar A torcida do São Paulo É um pouco complicado, né? Porque é o seguinte Se eu não estou errado Ele saiu com Muito mais Derrotas Do que vitórias Do São Paulo Não, 18 vitórias 13 empates E 18 derrotas Legal E a torcida Aproveitamento de 45 Mas espera aí Ô Caíra E ganhou o que, Nicolás? Foi semifinalista Da Libertadores Algo que Romero Você esperava que São Paulo Chegasse no final Da Libertadores? Foi uma surpresa Muito agradável Não se esperava Naquele momento Realmente Naquela transição Entre o treinador Que foi dirigir A seleção do Chile O Osório Desculpa A seleção do México O professor Pagnal Foi para a seleção do México Exato E que depois O bom trabalho do São Paulo Também levou A uma goleada histórica Pelo México A versão do 7 a 1 Esse ano foi por ele Que vinha fazendo O bom trabalho O São Paulo Com o Baúza Conseguiu Atingir o equilíbrio Que atingiu Na Libertadores E vencer As Fases Que venceu Foi muito acima Da expectativa Naquele momento Para você, Romeu A solução de técnico Do São Paulo Está no mercado brasileiro? Olha Eu discordo Um pouco do Nicolás Eu conheço O trabalho do Abel Braga Não só do Fluminense Como também Lá do Al Jazeera Nos Emirados Árabes Unidos Eu acho que O estilo do Abel Com os jogadores Que o São Paulo tem Poderia dar certo Sim Como deu no Fluminense Naquela época Ele é um treinador Que tem aquele lado Paizão Tem aquele lado Um pouco mais tradicional Do futebol brasileiro Mas que também Tem se modernizado Tem se estudado Eu acho Que seria um bom nome Legal Olha lá Olha que importante Emerson Santos Muito legal Assistindo o Futebol Mais Debate Ao vivo no celular Esse aí gosta Do Futebol Mais Debate mesmo Olha lá No celular assistindo a gente Como faz para assistir Lembrando É só você entrar No seu celular Abrir o navegador Que você Da sua preferência Digitar o endereço TVMaisabc.com.br Então abre pelo Youtube também É você assistir A vontade Pelo Youtube também Na nossa página Ao vivo TVMais Programas Sim É na verdade Dá para ver no Youtube Programas antigos É mas a nossa transmissão É feita pelo Youtube Ela é via Youtube Ao vivo Ela é via Youtube também Nicolás TVMais está 24 horas no ar Online 7 dias por semana E já que a gente está falando Em Youtube Falando de novidades Tudo É o seguinte Quem que entende De sofá Marcão Quem que entende É sofá e colchões E é um palmeirense O Sérvio Que está lá torcendo Contra o Corinthians Para o Corinthians Não fazer mais dois gols Porque senão Ele vai ser o campeão do turno Mas o Palmeiras Está caminhando Para ser o campeão do turno Não é isso aí Sérvio Boa noite carreiras E boa noite a todos vocês Do Futebol Mais Debate O novo cenário Está espetacular E eu sou mais um Que assiste todos os seus programas Na segunda-feira Lembre-se A sofá e colchões agora É medalha de ouro Medalha de ouro No prazo de entrega Que o nosso é rigoroso De 10 dias Medalha de ouro Na qualidade Os nossos produtos São de altíssima qualidade E muito conforto E medalha de ouro Nos preços Os nossos preços São medalha de ouro 50% mais barato É fácil chegar aqui Avenida Miguel Estef 1.400 na saúde Vem até São Paulo Para conhecer uma loja De fábrica Boa noite a todos vocês É isso aí Medalha de ouro Para você viu Sérvio Parabéns pelo trabalho A frente da sofá e colchões Você é um empresário brasileiro Que com certeza Merece uma medalha de ouro Se tivesse uma Olimpíada De empresários Com certeza você Ia levar uma medalha de ouro Agora Nicolinha É verdade que o O Breno Não podia carregar tocha Que história é essa? Tudo bem? Não Foi Foi coincidência Eu acho que diante da resposta Do Guga É para você responder O nosso torcedor O Rodrigo Corleto Responde para a gente Nicolinha e o Breno Quando volta? O Breno só no ano que vem Ele passou por mais uma cirurgia No joelho Meu Deus do céu Ele tem enfrentado Uma série de dificuldades Lesões musculares Ele fez um enxerto Também no joelho Essa cirurgia Requereu outra cirurgia Não tem uma vida fácil O contrato do Breno Com o São Paulo Termina em dezembro De 2017 E a gente tem que falar Com muito cuidado Porque aí A gente não está falando Só da recuperação De um jogador Está falando da recuperação De um ser humano Que passou por um processo De depressão Admitiu publicamente Que tinha um problema Com o álcool Que foi preso Ficou três anos e meio Preso na Alemanha Então eu acho que Todo cuidado é pouco E o São Paulo faz bem Ao cuidar bem do Breno É, eu acho legal Essa preocupação Da imprensa Com os jogadores Mas a gente Infelizmente Fica muito chateado Quando tem todo esse cuidado E o cara vira Para o jornalista E fala assim Se você ganhasse O mesmo que eu Você ia fazer o que É duro isso Você está corretíssimo Garreiras Agora nós temos Duas situações Muito claras No futebol brasileiro Hoje a gente fala Do Neymar Mas infelizmente Essa questão do modelo De festa Também era seguido Pelo Ronaldinho Gaúcho E dois familiares Por coincidência Comandavam a carreira Desses rapazes O irmão do Ronaldinho O Assis E o pai E agora é o pai do Neymar Então talvez Eles sejam precisando De uma assessoria Mais profissional É, eu Você traçou um paralelo Bem interessante Porque o Ronaldinho Gaúcho Ele não dá um Passo Sem falar com o Assis Sem falar com o Assis Eu pensei que você ia falar um pouco Você não Mal educado Ah, o senhor falou Eu falei um passo Falei um passo Não confunda O que é Pum? Pum? Não sei Pum? Eu conheço outra coisa Eu conheço Flatular Olha que bonito Gostou agora Gostou Será que o Neto sabe No dicionário do Neto No Aurélio do Neto Tem flatular? Você gosta do Neto? Hã? Como jogador Como ídolo do Corinthians Sensacional E como comentarista? Como comentarista Cara Ele é um cara Eu gosto dele Porque ele não deixa As coisas pra amanhã Ele fala no dia Você entendeu? Não Mas ele tem umas coisas Que ele manda assim Que eu falo Pô, podia ser evitado Tipo? Ah, tipo pegar no pé De algumas coisas Que ele pega E depois lá na frente Ele volta atrás Entendeu ou não? É isso que é complicado Ou você pega no pé Ou você não pega no pé Né, Guga? É aquele detalhe Ou você chega e bate na mesa Fala assim É isso Daqui a pouco chega alguém lá Porque isso é muito esquema Do senhor Milton Neves O senhor Milton Neves Batia no Corinthians adoidado Até aparecer um maluco Lá no Parque São Jorge Montou uma TV E mandar um recado pra ele Olha Qual foi o recado? Ou o senhor para de desvalorizar A marca Corinthians Ou o senhor vai ter O mesmo tratamento Que o Tiago Lefé Teve da TV Corinthians Que o Emerson Leão Teve da TV Corinthians Entendeu ou não? O Leão também virou Persona Nungata? Hã? O Leão também virou Persona Nungata? Não, não viu Não, não é isso Mas é simplesmente A gente fez uma paródia Fez uma brincadeira E o Milton Neves A gente estava caminhando pra isso Mas aí ele sossegou Porque assim É muito fácil Jornalistas que vivem Do futebol Ganham dinheiro com o futebol Ganham dinheiro daquela marca Principalmente esses Que ganham muito E aí, né, Nicolá Vai, fica lá Eu queria ver a Nicolá Não os assalariados Aliás, o Nicolá É uma grande audiência Da rádio Bradesco, né, Nicolá? Bradesco Esportes é filho E inclusive ele E toda uma equipe Que descem o cacete Do Corinthians toda hora Não, tá louco Não, não Vocês só falam bem do Corinthians? Não, falo bem Quando merece Falo mal Quando não merece Então, e se o Corinthians Um dia entrar assim, ó O Bradesco É uma porcaria na camisa Tem o direito? Tem Tem mesmo A sua opinião é essa Tem Porque se assim Você monta um veículo De comunicação Chamado Bradesco E aí você pode ficar Metendo o pau Nas outras marcas à vontade Aí você mete o pau lá Mas se eu tô lá E não for pra comentar Que eu vou fazer lá Não, você tá correto Mas esse é o entendimento Que eu tenho disso Eu vejo dessa forma Porque eu na época Da TV Corinthians Uma das coisas Que eu levantei foi isso Falei, meu, que isso? Então a imprensa O cara ganha dinheiro Pra ficar metendo o pau Na marca Corinthians O quanto custa essa marca? Essa desvalorização Vai aonde? É daí que começa A profissionalização Da gestão do futebol brasileiro É acabar esse tipo de coisa, Nicolá Que você é um cara Que vem de uma linha nova E vem fazendo um trabalho Bem bacana Mas a gente sabe Que infelizmente é isso O senhor Milton Neves A vida dele é o seguinte Olha, 40% do que ele tem De fortuna Deve ser o Corinthians Com certeza 40% E só sabe o quê? Criticar o Corinthians É isso Agora não pode Eu acho que essa é uma Seara Que a gente Aqui vai sempre encontrar Um defensor Do que é a coisa correta Você monta uma rádio Chamada Bradesco Legal, bacana Projeto legal Só que é o seguinte Cara, o jornalismo aí Ficou em segundo plano Essa é a minha opinião É? Lógico, Nicolá Eu nunca tive uma orientação Não critique esse Eu não critique Não, mas eu estou te falando É isso Corretamente Mas eu, por exemplo Aquilo é detalhe Existem casos lá Que não é o seu caso Mas tem casos lá Que os caras Pem, 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 pem Por exemplo, Carreira Se a Chevrolet Chega pra você amanhã e fala Carreiras Adoramos o Futebol Mais Debate Queremos que o Futebol Mais Debate Passa a se chamar Chevrolet Mais Debate Isso aí Sim ou não? Lógico, óbvio Tá E isso vai fazer com que a nossa opinião A partir do momento que a Chevrolet Seja, entre aspas Dê o nome ao programa A nossa opinião Ela tenha menos valor? Nicolá A minha Chevrolet vai virar o melhor carro do mundo A sua Eu não vou te cobrar disso Tá? É isso A diferença é essa Só que a minha proposta não é essa A questão é essa aí Entendeu? Mas eu entendi o Carreiras A minha proposta não é essa A proposta é o seguinte A proposta é Quero, repito Você imagina o que causaria o Bradesco É uma porcaria Você imagina na camisa do Corinthians isso Ah, o Bradesco vai querer processar o Corinthians As Bradesco vai querer Ué, mas por quê? Você tem um veículo Onde você chama Bradesco Que critica a marca Corinthians O Corinthians não Mas como critica as outras também Como critica o Corinthians Ué, mas então Mas as outras As outras que se explodam Você entendeu? Eu tô te traçando um paralelo Mas se o Corinthians não puder ser criticado Faz parte da democracia Perfeitamente Mas legal Mas é o seguinte Mas aí você tem a Rádio Bandeirantes Um grupo de comunicação para criticar Aí não é a empresa Entendeu? Então, por exemplo Você é contra a venda no nome do estádio do Corinthians Você é contra a venda no nome do estádio do Corinthians Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Nicolau Lógico que não Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver uma coisa com a outra Nós tomamos um negócio de corintiano Eu estou te dizendo o seguinte Você misturar É onde vai o jornalismo É aquela história que eu falo dos jornalistas Que levam um monte Escrever um monte de livrinhos Um monte de livrinhos E quanto cai na conta do clube? Zero Porra nenhuma Para falar o português mais correto A gente sabe disso, viu? Carreiras Você deve ter alguns exemplos O Romeu sabe bem dessa história Eu queria Eu acho que Incluir uma informação que é interessante Essa questão dos patrocínios Dos programas patrocinados Eles são uma realidade de grande sucesso no mundo Exatamente Eu queria citar um modelo Que é o do Gillette Sport E que inclusive era nosso cliente do futebol brasileiro Eles iam para o país E compravam os direitos de imagens dos jogos Do Campeonato Brasileiro Do Campeonato Paulista Na época tínhamos também Rio-São Paulo Copa dos Campeões Para editar cinco minutos por semana No programa deles E atingiam mais de 200 países Eu sou a favor Isso gera emprego Desde que seja feito no limite da responsabilidade Que era esse o ponto Eu tenho certeza Eu acompanhava um pouco isso Que eram os highlights do futebol que eram mostrados A Gillette não ia para o ar e falava assim Olha, o Corinthians é o seguinte Essa contratação ele perdeu 5 milhões de dólares O Corinthians errou feio A Gillette não fazia isso Em questão do opinativo só Uma coisa entre a diferença do highlight e do opinativo Quando existiam matérias opinativas Eram muito bem cercadas Com imensa responsabilidade E uma coisa é você dizer Em relação ao clube Jamais se trataria de marcas Eles jamais desrespeitariam Uma marca adversária Muito pelo contrário Até exibiam mais outras marcas Do que certos programas de TV Que procuram omití-las Então, esse é o jeito certo De se fazer o merchandising Mas o que o Carreiras tenta falar Eu condeno Eu sempre uso Guga, desculpe Eu uso sempre um exemplo De uma emissora que não deu certo De amigos meus Chamada Rede Mulher de Televisão Ela é uma emissora que não deu certo Ela poderia ter sido Uma emissora feita para a mulher Mas não precisa chamar Rede Mulher Você entendeu ou não? Esse é o tipo de coisa Poderia ser a Rádio Esportes Com o apoio do Bradesco Você entendeu, Nicola? É muito diferente É muito diferente A Rádio Bradesco Por exemplo, a Sul América Trânsito É diferente É um segmento A Sul América Trânsito Pegou um segmento E ela faz uma rádio merchandising dela Fantástico Você entendeu ou não? Melhor que isso Agora, é assim Ela está fazendo a linha dela Agora, nada que impede ela Tomar uma porrada da prefeitura também Entendeu, Nicola? Aí é aquele detalhe Passarinho que come pedra Sabe o tutu que tem, né? A gente sabe Então, se ela Pega uma rádio e bota 24 horas de trânsito Descendo o pau nos buracos da cidade Você entendeu ou não? Estou tentando lembrar Como a gente iniciou essa discussão Não, não, eu estou te colocando do Neto Você não lembra, mas eu lembro A gente está falando em relação a falar Neto Milton Neves Eu puxei e vi Eu vim nessa linha, você entendeu ou não? Os caras que gostam de ganhar dinheiro sobre as marcas Gostam de ganhar sobre as marcas Continuava O grupo Bandeirantes Conheço bastante gente lá, entendeu ou não? Mas essa é uma questão Eu como dirigente do Corinthians Eu ia ter outra posição E foi uma das coisas Que na época que eu estava presente Eu coloquei Agora, talvez possa ser isso Que me afastaram de lá Entendeu? Né, Nicolinha? O Carreiras A gente vai fechar o assunto de São Paulo, né? Isso Você quer que eu fale sobre o Rogério Senna agora? Ou vamos guardar para o final do programa? É bomba? É interessante A associação Rogério Senna e São Paulo Então Com relação ao Rogério Senna como treinador é quente Então vamos guardar para o final do programa Porque agora nós vamos chamar o assunto Do time que perdeu a oportunidade de ficar na liderança, né, Nicolau? O Santos Esse campeão do primeiro turno Vamos lá, o glorioso Santos Cadê o hino? Santos, Santos Gol! Agora quem dá bola é o Santos Santos, Santos Em homenagem a eu, Alexandre Garcia Ao seu querido filho Alex Que ontem completou sete anos Santista Justamente com uma carimbada Tadinho do Alex Quem manda não ser corinthiano Tá vendo, Alex? Fala pra você, entendeu? Aliás, se ficar Pensando lá em fazer parte da família Cantona Pode mudar de time, viu, moleque? Não vem com essa história não, viu? Já tem pretendente É, pô, o Alex é o deles lá E a gente vai falar do Santos Nicolinha E aí, América, tudo É a discussão do pênalti Mas assim, o Santos não jogou uma boa partida, né, Nicola? Uma péssima partida O Santos conseguiu algo que é normal no futebol brasileiro Mas que é absolutamente surpreendente em qualquer campeonato nacional Que é o líder do campeonato perder pro Lanterna O América fazia até então a pior campanha da história dos pontos corridos Depois do número de rodadas Depois de 17 rodadas Depois de 18 rodadas, né? Tinha 10 pontos apenas Com a vitória foi pra 13 Uma vitória absolutamente surpreendente Mas é bom ressaltar que o América tem melhorado O América tem evoluído O América recentemente empatou com o Grêmio dentro de casa O América foi buscar o empate contra o Sport Pra falar a verdade, venci o Sport até o finalzinho O Sport conseguiu o gol de empate lá na Ilha do Retiro Então é o terceiro jogo sem derrota do América Não é algo que justifique do ponto de vista do Santista O Santos tinha a obrigação de ir ao Independência e vencer Teve a volta do Lucas Lima Que é uma volta que agrega muita qualidade Que agrega muito valor Sentiu o Santos em alguns momentos muito dispersos Parecido com o Santos do Campeonato Brasileiro do ano passado Que era ótimo em casa, mas que vacilava demais fora de casa O Santos desse ano tem jogado bem fora Exceção a essa partida contra o América Três pontos que vão fazer falta Três pontos que, por exemplo, poderiam permitir ao Santos Vencer e se tornar o campeão do primeiro turno Na teoria, o título do primeiro turno não vale nada Você não vai dar a volta olímpica, você não vai garantir taça Não há um troféu Mas o retrospecto, para os mais supersticiosos, é altamente positivo Das três edições do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, carreiras Em dez vezes o campeão do primeiro turno foi também campeão do campeonato Ah, Nicola, mas nunca também esteve tão equilibrado como está agora É verdade Uma coisa absurda o que está... Tanto que o campeão, seja ele Palmeiras ou Corinthians Vai ter a menor pontuação da história dos pontos corridos Desde que o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes em 2006 Agora, Nicola, muita discussão em cima da expulsão do Vanderlei E eu acho que teria que ser expulso, carreiras O Vanderlei comete uma falta fortíssima e ainda coloca a mão na bola É o mesmo caso do Cássio em relação ao Dodô e é o mesmo caso do Cássio Vocês vão ver nas próximas horas Ô Nicola, como é que é a mesma coisa? O Cássio, por acaso, tocou a mão na bola? Não, em relação à falta É o mesmo lance Lance para cartão e falta É o mesmo lance O Cássio colocou a mão na bola? Não Mas a falta já estava... O que eu quis dizer é que assim Houve a infração Compare as coisas corretamente O que eu quis dizer é que houve infração Que o goleiro sai do gol e comete a infração O do Vanderlei ainda teve um a mais A gente fazia a falta por baixo e ainda põe a mão na bola Que nem de cortar, de cortar Nicola, essa é sensacional, né Nicola? Tem que mostrar, gente Olha lá, dá uma olhada na camisa Olha lá Rifando Neymar Juna Durante boa parte do jogo de ontem A torcida grita Marta Marta, Marta Olê, olê, olê Marta, Marta Uma clara provocação, né Marta? É, mas é duro a realidade, né? É brincadeira isso Agora, Bonequines Acompanha o jogo de Santos? Não, eu não vi Eu vi alguns momentos Os melhores momentos Enfim Mas um tropeço Significativo Para um time que quer brigar pelo título É aquela história Que a gente estava falando aqui Lembrando a minha época De atleta Pô, se você é líder Você vai jogar contra o Lanterna Por mais que você saiba Que você vai encontrar dificuldades, sim Porque não existe Um time que está nessa posição Que vai entregar o jogo Enfim, está numa situação De precisar se superar Mas perder para o Lanterna Acaba sendo Comprometendo uma campanha Que está brigando tão perto Ali na ponta da tabela Com Corinthians Com Palmeiras Lembrando que o Santos Já tinha sido ajudado Contra o Flamengo Aquele pênalti lá Foi descarado Não marca aquele pênalti No finalzinho do jogo Essas coisas Lá na frente Você vai perceber O ponto que você perdeu Pode te tirar um título Ou te tirar Uma zona de libertadores Por exemplo Essa é uma característica Dos pontos corridos Que as equipes Estão aprendendo aos poucos A jogar no Brasil Que antigamente Não era assim Mas um ponto Faz uma diferença Muito grande lá na frente Talvez se o Santos Estivesse empatado A situação seria diferente A gente vai entender Isso lá na frente Aliás, o assunto Do meio da semana A rodada da meia-semana Foi Esse pênalti não marcado A favor do Flamengo E o pênalti Pokémon A favor do Palmeiras Como é o Pokémon? Ah, foi o Pokémon Que fez aquele pênalti No Cleiton Xavier fala Pô, apareceu um duende Ali do lado Não é possível Ah, no Cleiton Xavier? É Carreira, você joga bola, né? Eu jogo Ou jogava agora Não, agora não Vou voltar a jogar Carreirinha, você está em velocidade Lá vem Foi o Vá Verdade ou mentira? Quando você está em velocidade Qualquer toquezinho Não é suficiente para te derrubar? Depende Você está correndo direção ao gol É tocado na perna Por mais que seja um toque muito leve Então, mas onde você viu esse toque aí? O Gil toca no Cleiton Xavier O que eu acho que dá para discutir O Cleiton Xavier faz assim, ó Ah, o Nicola Quando você cai Quando você é derrubado, Nicola Você cai totalmente descontrolado E o cara cai assim Não, o Cleiton Xavier Ele cai no segundo momento Ele é desequilibrado Ele tenta colocar o pé Quando ele coloca o pé Ele se desequilibra O que eu acho que dá para discutir Para mim, houve o toque Houve um contato Gil e Cleiton Xavier O que dá para discutir é Foi o Cleiton Xavier Quem procurou ser tocado pelo Gil Ou foi o Gil que teve a intenção? Porque assim A torcida ficou muito brava, Nicola Ficou muito brava Mas, Nicola, vamos guardar essa discussão Para o jogo do Palmeiras Porque você concorda A do Santos foi aquela mão Tinha que... Tinha que... Foi um jogo em que o Flamengo Jogou contra o Santos Desfigurado Sem os três jogadores Da Seleção Olímpica Sem Ricardo Oliveira E sem Lucas Lima O Flamengo foi muito melhor Do que o Santos O jogo foi na Arena Pantanal A pedido... O Santos decidiu tirar o jogo da Vila Pensando em dinheiro Até conseguiu uma boa grana Vai pegar pouco Mais de um milhão e duzentos mil reais De bilheteria Só que no âmbito esportivo O Santos teve prejuízo Se deu mal Se deu mal Ô Guga, eu peço para você ler Essa pergunta agora Pergunta não Na verdade é uma explanação Olha aí É da Giovana Regina Da Silva Martins Carlos Carreiras A sua opinião Quais os maiores comentaristas Da TV Brasileira? Jorge Nicola Já merece um lugar na Globo? Indique ele para trabalhar Ao lado do Galvão Bueno Pois ele já te suporta Aí na TV Mais E o Ale Oliveira Na ESPN É isso aí, Giovana Que beleza É o Giovana Não, Nicolinha Muito obrigado, Giovana Muito obrigado pelas palavras Mas eu gosto muito De conviver com o Carreiro É legal A gente também gosta bastante Do Nicola E assim E essa cobra? O que é essa cobra? É, cara Sei lá, velho Sei lá eu Mas o Nicola Está fazendo um trabalho Muito bacana É um dos grandes nomes Do jornalismo esportivo Tem bastante futuro Olha, Nicolinha A gente acompanha bastante A gente sabe Que a imprensa esportiva Hoje ela tem lugar Para aquele cara Que sabe fazer a crítica Mas sabe ser ponderado Aquele cara Que quer ganhar espaço Em relação a só A criticar Sabe aquela coisa Do hard, né? Aquele óvido ao céu Só o cara Negativo Meu, isso daí Ninguém mais suporta Na TV brasileira Ninguém Ninguém quer ver mais isso Na TV brasileira Entendeu? Agora Eu quero saber do Guga Pois não Você acha que o Santos Vai dar trabalho Até fim do campeonato? Olha, o Santos Na verdade Ele está surpreendendo Até agora Acho que está fazendo Uma boa campanha Acho que os jogadores Voltando da seleção olímpica Apesar da vergonha Que teoricamente Vão passar por lá A tendência do Santos É melhorar Então eu acho Que o Santos Pode dar trabalho É surpreendente Essa campanha do Santos Eu acho que Libertadores Para o Santos Está muito bom Não acho que vai dar trabalho Para o título, não Mas vai brigar Até o final Para o Libertadores E acabar com o G Santos Eu não sei não Muito forte o Santos em casa Romeu, você vê assim também o Santos Jogando em casa Ele está impossível O Santos é um time forte É um time jovem também Eu acho que está rendendo muito acima Do que se esperava no início da competição Pelos jogadores que perdeu Pelos problemas financeiros também Que o clube atravessa E eu acredito que o Santos continua Vai manter uma boa campanha Mas eu não arriscaria dizer Que ele chegue na Libertadores Eu vejo alguns momentos difíceis Para o Santos Aí agora no segundo turno Carreiras, eu queria também aproveitar Aquela imagem da Marta Sabe a imagem que nós tivemos Aliás, a imagem do garotinho Com a camisa do Neymar Que ciscou o nome do Neymar E colocou o nome da Marta Para lembrar um outro fato Nos anos 90 Nós tínhamos O grande ídolo do futebol feminino Era a Sissi Quem não se lembra Do Morumbi inteiro Levantando e pedindo a Sissi No lugar do Valdir Então, numa exclusividade Do Neymar Querer ser trocado Por uma garota Da seleção brasileira O Valdir Já sofreu isso Jogando no São Paulo Futebol Clube Meu Deus O Valdir Bigode Quem que era? O Valdir Bigode Que era o homem gol do Vasco Pelo amor de Deus Jogou muito Vasco Em comparações? A Marta É o maior nome Dentro do futebol feminino Tem pessoas que exageram Já começam a colocar Marta Essa é melhor do que Pelé Vamos comparar a Marta Com o Zico A Cristiane Com o Ronaldo Fenômeno Cada um na sua São os maiores nomes Do futebol feminino do Brasil A gente não fica trocando Querendo saber Se a Jaqueline era melhor Do que o Tande no vôlei Você não vai perguntar Se a Hortência Foi melhor que o Oscar Cada um é o melhor Na sua categoria Futebol feminino A Marta é um grande nome Como a Sissi Foi fenomenal Concordo plenamente Não tem a mínima condição Você imagina só Uma Marta Pegando pela frente Um Gil Não, foi mais provocação Um Gil está no meio Para mim é uma clara Provocação ao Neymar É uma clara Alusão Ao que está dando certo E ao que não está dando certo A Marta tem Tido um papel bem legal Nessa Olimpíada Ela foi substituída Na estreia O Brasil vence a China E aí o Vadão Tira a Marta Contrando 10, 15 minutos A Marta vai E cumprimenta Cada uma Das jogadoras Do banco de reservas Imagina se o Mikali Tira o Neymar Você acha que é esse O comportamento Que o Neymar teria? Mas eu acho que vale Também uma reflexão A Marta vive um momento De maturidade total A Marta já viveu Já foi 5 vezes Bola de ouro Já teve os seus momentos De estrelismo Quem convive com a Marta Sabe que ela tinha Uma personalidade difícil Que ela dava trabalho Que em alguns momentos Ela preferia 5 vezes Essa é a questão 5 vezes eleita A melhor do mundo Aí você pode falar Sim, eu sou Vamos dizer assim Ela é o cara Mas Entendeu ou não? Agora o Neymar E aí? Fala pra ele esfregar Na nossa cara O melhor do mundo Mas a Marta também Não ganhava nada Desde 2010 Ela estava sob uma pressão Grande em 2012 Ela ocupou meio Um papel de vilã Então está sendo Uma redenção pra ela A Marta está se redescobrindo Com a seleção brasileira Mesmo na Europa A equipe dela Não tem conquistado Os principais títulos Europeus Os títulos internacionais A Alemanha tem dominado Então é uma redescoberta Pra ela também A gente tem que ainda esperar O nível dos adversários O futebol feminino do Brasil Vai ter grandes desafios A partir das quartas de final A primeira fase foi perfeita E o futebol feminino do Brasil Merece isso Essas meninas Têm garra Essas meninas Principalmente Da geração anterior Viam de morros Viam de situações Totalmente diferentes Do que ocorre Com os grandes ídolos Do futebol masculino hoje Então a gente tem que enaltecer Mas tudo dentro Cada um no seu quadrado Senão nós vamos ter vários problemas Aí o futebol feminino Toda Olimpíada aparece Essa paixão do povo Com o futebol feminino E nós continuamos Sem um campeonato nacional Mais interessante Nós continuamos Sem aposentadoria Pra jogadoras E um monte de situações Que são muito mais importantes Do que comparar A Marta com o Neymar Podemos dizer que o futebol feminino É que nem um golfinho Cada quatro anos vem Sobe e faz uma graça E depois afunda Pra não comparar com ninguém Vai parecer uma grande loucura Que eu vou falar Mas eu ainda acho que Apesar das duas péssimas partidas do Brasil No futebol masculino É mais fácil imaginar o Brasil masculino Campeão, medalha de ouro Do que a seleção feminina Porque não por demérito A seleção feminina Tem muitos méritos Só que ela tem Algumas adversárias muito difíceis Estava assistindo a partida Ô Patrício Ô Patrício Tu estás doente hoje Então deixa eu tentar justificar Eu assistia Por exemplo O jogo entre Estados Unidos e França São duas seleções Muito, mas muito boas Pra seleção brasileira feminina Que tá jogando muito bem Que fez 3x0 na China Fez 5x1 na Suécia Vencer a seleção americana Ela vai ter muita dificuldade E o Brasil masculino Vive uma fase muito ruim Mas não teve Mais do que o Iraque Mas não teve Uma seleção no futebol masculino Que chamou atenção A Alemanha, por exemplo Empatou os dois jogos que fez O México, que é atual campeão olímpico Empatou com a Alemanha E conseguiu levar gol de Fiji A Argentina perdeu de Portugal Então não há um bicho papão No futebol masculino E no futebol feminino Pra mim Esse papel Eu tenho que concordar com o Nicola Seguinte, meu A seleção brasileira Pode na partida contra a Dinamarca Seu Neymar Acorda inspirado Gabriel Jesus também Vai lá Mete 5 na Dinamarca E implaca Vai pras oitavas de final E vai indo E ganha a medalha A gente ainda está pensando Que um ou dois jogadores Podem resolver o problema Da seleção brasileira Quando hoje A gente tem que pensar no coletivo Mas é o caso, Marcão Porque coletivo não tem Aí que a gente Mas aí que a gente Está apostando de novo Numa Neymar dependência Ou numa Jesus dependência Enfim Mas assim Quem sabe o Gabigol Olha se o City Não pagou ainda Não sei não É uma notícia boa Mas já amarrou o negócio Já amarrou o negócio Será que ele não está Poupando a canelinha? Vai fechar sobre o Santos Carreiras Deixa eu te ajudar Com uma pergunta Sérgio Simões Carvalho Pergunta aí Aí é respondendo A nossa pergunta Sim Lucas Lima e Vanderlei Fazem falta a qualquer time Concorda, Nicolinha? Concordo O Lucas Lima levou O terceiro cartão amarelo É de sol Que o Vanderlei Levou o cartão vermelho Vai dar lugar ao Vladimir Olha o Cruzeiro empatando E aí Carreiras Tem um problema grande Carreiras O Santos abre o retorno Contra o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Venceu hoje a Chapecoense E chegou a nona vitória Em onze jogos Nos últimos onze jogos Tem nove vitórias Um empate E uma derrota É o melhor time Do campeonato brasileiro No momento Então tem tudo Para ser um baita jogo Na Vila Belmiro E o Santos Perde o seu goleiro Que é um cara Que tem pego demais O Vanderlei Faz uma temporada Excelente Podia estar na seleção Aliás Na minha opinião Era o goleiro da seleção Mas tinha outros também O Fábio por exemplo Do Cruzeiro Não merece O Vitor do Atlético Mineiro Não merece Não Mais do que o estágio atual Do Vanderlei Também Mas eu estou colocando O mesmo nível Porque foi uma escolha Eu não entendi a justificativa De falar que o O Everton Joga com os pés Não sai nenhuma vez Até pode jogar Mas assim O Praes joga com os pés Nada 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 Eu não entendi O critério Essa história do goleiro É muito estranha Muito estranha mesmo A gente É um bom goleiro Mas é isso É um bom goleiro E numa vez que ele tinha a opção De escolher qualquer goleiro Porque foi liberado Da lista dos 70 Se perdeu um jogador Ele podia ter pego Mais de 23 Se eu pudesse escolher Eu teria A ideia do Vanderlei É boa É muito boa Mas acho que eu teria Convocado o Vitor O goleiro muito experiente O goleiro grande O goleiro até Para colocar o Neymar No lugar dele Mas em relação A sua análise Ao Atlético Mineiro Eu acho que é time Que vai perder o gás Eu tenho essa impressão É que é muito elenco O Carreiras Os Rocha na lateral direita Não teve o Douglas Santos Servindo a seleção Brasileira Olímpica Não teve o Cazares Que até se machucar Era o segundo melhor jogador No campeonato brasileiro Só atrás do Gabriel Jesus Mas o Luan voltando de contusão O Dátulo machucado São vários problemas Mas é um time Que tem muita solução Do meio para frente O Atlético tem Fred, Prato, Robinho, Luan, Cleiton, Carlos Aí você volta um pouquinho Para o meio de campo O Dátulo voltando de contusão O Dátulo já faz tempo de colar O Dátulo faz tempo que já está lá Eu acho que é um bom jogador Bom jogador, mas machuca demais Então Mas o Guilherme também Machucava demais no Atlético Veio para o Corinthians Quase não se machuca Ele machuca mais do que o Marcos É uma briga boa Valdívia, Barrios E ele é uma briga boa Então você volta para o meio de campo Você tem Rafael Carioca Que é muito bom jogador Jano Urso Que é muito bom jogador Você tem peça de Contratar um Otero Que eu nunca havia ouvido falar Fez a estreia recentemente Estreou bem Então é um elenco que tem Do meio para frente Muita alternativa Bom, vamos lá Quero chamar de novo os prêmios Mas antes eu quero dar uma passadinha A Nicola Olha que beleza, Nicola Dá uma olhada nisso aqui Vou pedir para pôr no ar Isso aqui, olha Olha o pessoal É a galera Olha, de minuto em minuto Olha a galera Olha a galera São centenas de e-mails Isso aí Mas tem dois ou três Que toda vez os caras ganham Os caras têm uma sorte Bastante E é verdade O Sidney Nonato Sidney Joga na loteria A semana passada ele não ganhou Ele não ganhou Sidney joga na loteria Na loto Você tem muita sorte Quem mais? Tem uma senhora que também Ganha sempre, Caio Tem o pessoal que Com mais de 300 e-mails Os caras estão sempre ganhando Ah, Nicola Essa daí eu vou pedir para você ler, Nicola Por favor, Nicola A Alessandra é rosa Olha lá, Nicola E só mulher participando O que aconteceu com o Guga Mendonça Depois da ausência no programa Ele voltou ao programa E só concorda com o Carreiras Será que é medo de dar mais piriri? Ah, Alessandra Aí, Nicola Aí, Guga O pessoal acompanha a mente Tá vendo, Guga? É, porque o Guga não acreditou Que o pessoal ficou perguntando dele Quando ele faltou Mas o que ele teve? Ele faltou? É O que ele faltou? Porque ele teve um piriri É É isso aí É normal Não foi isso que você falou no ar Quando ele falou Foi isso Não, aquilo foi a segunda vez Não, você falou outra coisa Não, não, foi o piriri Você falou que foi fimose Não, fimose foi da outra vez Da outra vez Da outra vez Vamos voltar ao tema do programa? Não Tem tanta coisa boa para falar Ô, Nicola Que papo é ser que o senhor vai fazer Vasectomia portuguesa? Nossa senhora Ei, Nicola Presta atenção O senhor não entendeu? Eu nunca escutei essa história Vasectomia portuguesa O que é uma vasectomia portuguesa? Não tenho a mínima ideia Qual é a função Da cirurgia de vasectomia? Impedir a procreação O cara pode usar à vontade E uma pessoa assim Ela fica o quê? Estéreo Estéreo Certo? Conhece essa, Romeu? Então, uma pessoa estéreo Então, no caso da vasectomia portuguesa Ela é feita da seguinte forma Corta-se os testículos Tá? E coloca-se dois alto-falantes Aí A pessoa fica estéreo É, Nicola É, os patrícios, Nicola Agora, vamos ver se a Alessandra Tem razão no comentário Guga, o que você achou da piada? Horrível Guga É Não, foi feia a canta Pensei que o Guga ia elogiar É, o pessoal cobrando aqui A participação do Cássio Tudo, mas agora é o seguinte Bom, vamos chamar os prêmios, né? Repetir novamente aí Dois puffs da Super Casa Um puff de couro da Sofá e Colchões Vou passar rapidinho, tá, pessoal? Restaurante Lagabe é um almoço Para duas pessoas Restaurante Sete Mares, um jantar Costelaria Berlim, um jantar Pizzaria Trípoli, dois rodízios A gente vai hoje A esportiva camisa Um voucher de 200 reais em compras Para você comprar a camisa do time Que você quiser, tá? É, Empório do Bacalhau Um kit com três cervejas Aí, Nicolinha Dá para ficar bêbado, hein? Porque cervejinha é E o teor alcoólico é É da nova loja lá da Camila do Pilar Do Empório do Bacalhau Uma loja muito bacana, tá? Então, e para entrar e concorrer Para você participar conosco É só entrar no site tvmaisabc.com.br Aliás, eu quero agradecer Nicola, impressionante A nossa audiência No nosso portal Impressionante A gente estreou o portal em junho E a gente Esse mês aqui A gente já bate mais 200 mil visitas no site Que legal É uma coisa Por ser um site regional É uma coisa realmente Muito bacana Que a gente tem que agradecer A um trabalho que a gente está fazendo A Mariana Fante ajudando a gente aí Muito bacana, viu, Nicolinha? Muito bom É isso aí Parabéns E agora vem o hino do Palmeiras Vamos lá E aí, ele ficou lá É bom que a gente fale um pouquinho Não, já vamos começar com a polêmica Não, já vamos começar com uma pergunta A dois dos debatedores de costume É Durante boa parte dos últimos programas Eu tenho batido na tecla De que o Palmeiras Era fortíssimo candidato ao título Só porque o Cruzeiro acabou de fazer o gol O Palmeiras vai acabar o primeiro turno Em que posição? Carreiras e Guga Vocês podem me responder? A princípio será o campeão Ah, campeão? Mas vocês não viram dizendo Que o Palmeiras era o time do Rio? Mas por incompetência do esporte Clube Corinthians Paulista Por incompetência do Santos Eu quero repetir a pergunta Se vocês puderem me responder Vamos brincar de pergunta e resposta Eu pergunto e vocês respondem O Palmeiras termina o primeiro turno Na posição? É o campeão do turno Agora responda para nós, Nicola Escuta O Palmeiras tem o elenco Que você acha que tem? Ele está sendo o campeão do turno Por mérito dele? Ou por demérito dos outros? Ah, aí é fácil Falar que é demérito dos outros Ah, é lógico Que é demérito dos outros Depois me fala que o campeonato Tem alto nível Então o América vai cair Porque tem É mérito dos outros Porque o campeonato É o melhor técnico do mundo O Pras não vai fazer falta E o Gabriel Jesus não faz falta? Faz muita falta Está falando de um jogador extra classe Vamos lá Os últimos cinco jogos Quantos pontos o Palmeiras conquistou? Vamos lá, ajuda O Palmeiras fez quatro pontos De? De 15 De 15 Palmeiras, vamos lá Vamos tentar lembrar Ele empata com o Santos em casa O Gabriel Jesus não joga Que estava suspenso Aí ele perde Ele perde fora? Não, não Ele perde do Atlético Perde do Atlético Vence o Internacional Né? Aí ele Putz, agora não pegou Pata com a Chapecoense Vamos ver Não, não Vence o Internacional Vamos consultar os Alfarrabes Espera aí Vamos lá Ele venceu Vou começar do fim para o começo Venceu a vitória ontem por 2x1 Fazia ótimo jogo Fez o primeiro gol Fez o segundo gol Toma um gol e se desespera Entra em pânico E quase leva o segundo gol do Vitória Mas conseguiu vencer Você acha que o Cleiton Xavier tinha que ter saído, Nicola? Ele estava cansado Porque eu acho que assim Mudou o jogo depois que ele saiu O Cleiton Há muita preocupação em relação à condição física do Cleiton Xavier O Cleiton Xavier é um quando começa jogando E é outro quando entra no segundo tempo Então acho que ele saiu também por isso Então vamos lá De trás para frente Antes de vencer o Vitória Havia empatado em um a um com a Chapecoense Jogo em Chapecó Jogo anterior a esse O Palmeiras Perdeu Perdeu por 3x1 para o Botafogo Na Arena Botafogo No Rio de Janeiro Isso aí E aí o jogo anterior do Palmeiras Tinha perdido para o Atlético Então dos últimos 4 jogos, carreiras Uma vitória, um empate e duas derrotas São 4 pontos conquistados O que ajuda a explicar o fato de o Palmeiras Vai terminar o primeiro turno Com um ponto só de vantagem em relação ao Atlético Mineiro A classificação do momento Palmeiras 36 pontos Atlético Mineiro 35 Flamengo e Corinthians 34 O Santos 33 O Santos vai cair da primeira para a quinta colocação No Campeonato Brasileiro O jogo do Corinthians não acabou, né Nicolinha? É impressionante, mas o jogo do Corinthians não acabou Ô Nicolinha aí Em relação ao primeiro gol, Nicolá Impedido ou não, Nicolá? Você viu impedimento? Eu não vi O Carreiras me perguntou Vamos botar a tela cheia aí, Vitão Só para a gente acompanhar Eu estou até sendo sincero Para botar a tela cheia O Carreiras veio me perguntar Você não tinha impedimento? Bola, bola Olha lá, Nicolá Onde eu questiono? Bola vai Pode soltar Olha ali Toca Olha lá Toca Dá uma olhada Olha, ele toca Onde está o jogador do Palmeiras? Será que ele está atrás da linha da bola, Carreiras? Aonde? A minha dúvida é... Não, não, não Não importa que ele... Ô Nicolá Se ele está atrás da linha da bola Não tem impedimento Não, não Onde, Nicolá? Se ele estiver... Ele e o goleiro só? Onde você viu isso, Nicolá? Se ele estiver atrás da linha da bola Não, não, não Independente de não ter ninguém Pode ter só... Pode ter só os dois atacantes Não tem uma goleira, não tem ninguém Se quem está passando Tiver com a bola na frente... Então você olha ali a posição dele, Nicolá Olha lá Você vai ver a posição dele É o Moisés O Carreiras está ligando... O Victor está falando que não É palmeirense O Carreiras está ligando que o Moisés está em impedimento A minha dúvida é O Moisés está atrás da linha da bola ou não? Olha o toque, na hora do toque Na hora do toque, Nicolá Dá uma olhada na linha Olha o jogador Ele está atrás da linha da bola ou não, Carreiras? É? Ele está atrás da linha da bola ou não? Ah, Nicolá, para mim não, Nicolá Não? Você sabe que eu sou sempre contra, né? Não tem jeito, né? O Poveiras perdeu um pênalti ainda, né? Perdeu um pênalti dispersado pelo Jean Jean não perdia pênalti desde 2012 Também não jogava desde... Mas, Nicolá, ele já tinha batido mal, hein, Nicolá? Já tinha... O último pênalti, ele fez o gol contra a Chapecoense Mas, aliás, o pênalti do Pokémon Mas... Qual o do Pokémon? Ah, foi o Pokémon que fez aquela falta lá, né, Nicolá? Por quê? Hã? Por quê? No Cleiton Xavier? É? Ah, pelo amor de Deus Mas por que o Pokémon? Não entendi Porque, cara, hoje só se fala do Pokémon Então um Pokémon que apareceu lá e derrubou ele, entendeu? Hã? Você está brincando no Pokémon? Eu não Eu acho isso, aliás, eu acho isso uma imbecilidade No meu tempo, no meu tempo de jovem, eu corri atrás de mulher, entendeu? Mas galera quer correr atrás do Pokémon Tem gente que ficou atropelada Paciência O cara caiu do prédio Cada um corre atrás do prédio O cara caiu do oitavo andar de um prédio Sério? Sério? E ó, e ó Picatinho E tem mais, hein? O Vitão brinca no Picatinho Brinca, e tem mais Picatinho E já era, viu? Já era porque um americano já passou a última fase Então já perdeu a graça, já era É? Já hoje Mas por que? Se um ganhar o outro Ah, não é isso, mas já o cara já atingiu Então já começa, daqui a pouco o cara vai saber falando Já está na internet como faz, tudo Ah, é? É Eu nem sei direito como é que faz Olha, sinceramente, na boa, hein? Sou contra esse tipo de situação Eu quero perguntar para o Romeu, que é um cara que acompanha futebol Vive futebol muitos anos Você acha que o Palmeiras é o grande favorito para o título, Romeu? Te jogando numa baita de uma fria Olha, eu acho que nós não temos ainda um favorito Eu acho que o Palmeiras é um grande competidor ao título Ele tem possibilidades reais, sim Mas aí tem que encarar o Atlético Mineiro, que eu concordo com o Nicola Tem feito uma campanha excepcional Lembrando, com essa mania realmente do brasileiro querer resultados imediatos Quando o treinador Marcelo assumiu o Atlético Muita gente criticava, se eu não me engano, ele ficou cinco primeiras partidas Ele não venceu ninguém De repente o Atlético pegou, deslanchou O Falcão, se não me engano, foi demitido hoje Foi Do Ita de Porto Alegre Cinco partidas Ah, o Falcão, vou te falar, o Falcão O Falcão, a gente tem que ter respeito pelo que o Falcão foi como jogador Talvez o maior da história dentre os volantes Mas como treinador Tá bom, Nicola Olha, o Falcão, mas é o erro do internacional O da gestão Errou contra tal Errou contra tal o Falcão Errou contra tal o Falcão Errou quando contratou, não quando demitiu Ele foi demitido depois de 27 dias Não caiu nem o primeiro salário 27 dias Não cumpriu nem o período de experiência 27 dias, cinco partidas e 13% de aproveitamento Nicola, o Falcão como jogador Celso Rout é o novo técnico do Inter Ele foi o Falcão Como técnico, ele não passa de uma rolinha Essa é a minha opinião, entendeu? É, é isso aí O Palmeiras tem um grande problema Aliás, o Romeu tocou num assunto muito importante Sabe, Romeu, é que você Tá participando do programa aqui pela primeira vez Mas você sabia que esse técnico do Atlético Mineiro O primeiro cara da imprensa a derrubá-lo Está nesse programa A derrubá-lo? Entendeu? Está nesse programa Como derrubá-lo? Opa, Guga Verdade Marcelo Oliveira Eu acho Marcelo fraco Não, certo, muito fraco Eu acho Marcelo fraco Inclusive, acho que Conversava com o Elen Não, isso aí O Elenco fraco Marcelo Oliveira Você não está entendendo o que o Guga está falando Foi mudar de técnico Você não está entendendo o que o Guga está falando O trabalho é assim O Marcelo Oliveira Foi muito bem no Curitiba Muito bem Ele levou o Curitiba A final da Copa do Brasil Foi extremamente bem pelo Cruzeiro Foi bicampeão brasileiro O trabalho dele no Palmeiras Aí você vai falar Pô, foi campeão da Copa do Brasil Apesar do título Do título da Copa do Brasil Eu considero o trabalho do Marcelo No Palmeiras horrível Muito ruim Ele conseguiu muito menos Do que o Elenco entregava E ele foi mandado embora E assumiu o Atlético De fato, o Romeu lembrou Começou muito mal A temporada no Atlético Havia até que impedisse A cabeça do Marcelo O que ajuda a explicar Esse ótimo momento do Atlético O que eu acabei de falar É o melhor time do momento No Campeonato Brasileiro É óbvio que o Marcelo Encontrou soluções Mas aí tem uma informação Que vem de bastidor De repórteres Que cobrem o dia a dia O Marcelo chamou Alguns dos líderes Do elenco do Atlético E são vários Fred, o Vitor, o Robinho O Prato E quis entender Dos caras Qual seria o melhor esquema Qual seria a melhor forma De as coisas engrenarem O que eu acho Que é legítimo também O cara não pode perder A autonomia de treinador Mas ele pode também Sentar com os caras E pegar a opinião dos caras E a partir daí Montar o esquema Mais propício Foi isso que aconteceu No Atlético E isso também ajuda A explicar a reviravolta Do Atlético no Campeonato Eu dizia antes mesmo O Atlético lá atrás O Atlético brigando Contra as zonas de rebaixamento Eu dizia Os melhores elencos do Brasil São Atlético e Palmeiras Isso é verdade Então vocês esqueceram Não, não Você falou E quem vão ser os dois Que vão terminar em primeiro E segundo lugar? Hã? Pra você é Palmeiras e Atlético Sim Não, do primeiro turno Hã? Não Ainda tá assim É, o cara tá Secando, né? Secando o que, Guga? O Corinthians O Nicola, é assim O Palmeiras Eu quero saber o seguinte Se por acaso O Cleiton Xavier Que já Aliás tem que ser elogiado Joga muita bola E assim Esse ano aqui Já jogou mais do que o ano passado É provável Né? Esse ano aqui Já jogou mais do que o ano passado E assim Joga muita bola Agora E se o Cleiton Xavier Acontecer de Machucar? Isso Quem é o homem do Palmeiras Que vai entrar ali? Não há um meia Com a característica do Cleiton Xavier Aí não tem elenco Mas eu não entendo Aí não há um Para substituir o Gabriel Jesus Tem? Tem para substituir o Gabriel Jesus? Então peraí Vamos lá Tem Você tem várias opções Tá, mas quais delas Deram certo aí nesse período? Você tem que mudar um pouquinho o esquema Por exemplo, o Lucas Barros O Lucas O Cuca precisa parar de ficar arranjando encrenca Com o jogador do elenco Ele já arranjou encrenca com o Dudu Ele já arranjou encrenca com o Lucas Barros Não dá para arranjar encrenca com o Barros O Barros é muito bom jogador Você alteraria um pouquinho o esquema Porque o Gabriel Jesus não é tão centroavante Mas você põe o Barros e o problema está resolvido Quando eu falo que o Palmeiras tem elenco É óbvio que há carências Mas, por exemplo O Palmeiras tem jogadores para ser titulares O Corinthians não tem um camisa 9 Você está perguntando Não, ele tem Você está perguntando se o Cleiton Xavier machucar Ele tem, mas está jogando mal Quem é quem? O André Balada Não, para O final de não entrar em campo Tem, mas está jogando mal Mas quando ele jogou bem? Ah, o Nicola, ele fez grande campeonato Quando ele jogou bem? Ele jogou bem no Atlético Mineiro Ele jogou bem no Santos Não, não, no Atlético os caras querem matar ele Para, que matar, matar Mas é por causa da balada, Nicola Vou escrever aqui Vou perguntar para o torcedor do Atlético no Twitter Vocês gostaram da balada? Os caras vão te xingar Eu vou pôr o seu Twitter assim Carlos Alberto Carreiras está falando Que o André foi muito bem para o Atlético Nicola, não desvie o foco Comece a esplanar Porque o seu Palmeiras é o melhor elenco do campeonato Não, não sou meu Palmeiras Ele é torcedor da Portuguesa A título de esclarecimento Eu torço para a Luz É que você diz Não, você diz que o Palmeiras É o melhor elenco Ele é advogado do Palmeiras Não, é que assim, Romeu A gente tem dois membros do programa Que são extremamente corintianos E os caras Eles falam assim Quando eles vão falar do Corinthians Eles falam Nossa A camisa do Guga é uma homenagem ao Cássio hoje? É É uma homenagem ao Cássio A gente tem dois corintianos Um São Paulino e um palmeirense Você vai ser processado, tá? É bom que você tenha bons advogados O que está acontecendo com o Dudu? Que não está sendo aquele jogador com o mesmo grau de eficiência do Cruzeiro Romeu, eu acho que... Do Cruzeiro, do Grêmio, né? É, mas jogou no Cruzeiro Versátil Mas ele às vezes começa a se pegar Com picuinha com o jogador Ele arranjou confusão com o Dudu e com o Lucas Barrios Lembrando o seguinte, hein? Que se o Palmeiras não for campeão Pode poder, na conta dele A burrada é do tal do ponto Porque ele prejudicou o Palmeiras De não estar lá no banco Para fazer a alteração Porque ele é um técnico Que impõe respeito na beira do campo Em relação ao Dudu De fato, o Corinthians O Palmeiras sofreu demais Por conta da oscilação do Dudu Só que aí o Cuca foi inteligente O que o Cuca fez para esse jogo contra o Vitória? Chamou o Dudu Na véspera do jogo Falou que teve uma conversa de homem para homem Expôs tudo o que tinha que expor Ouviu o que o Dudu tinha para falar E aí deu a tarde de capitão para o Dudu Dudu fez, talvez, contra o Vitória Seu melhor jogo no Campeonato Brasileiro Foi um cara extremamente participativo Um cara que recuou Que chutou Que chamou a responsabilidade Que deu assistência Então, espero que a partir daí Essa aresta tenha sido Ajeitada Tenha sido arrumada Agora resta o Cuca Sentar com o Bairros E ter esse mesmo tipo de comportamento O Bairros tentou uma aproximação Tanto que depois de fazer o gol Que o Carreiras considerou ilegal O Bairros foi abraçar o Cuca Então, acho que a partir daí O Palmeiras começa A recolocar as coisas no lugar Marcão O que você acha aí Do campeonato As posições do campeonato aí Você acha que está O Palmeiras merece O Atlético merece Como é que está isso Na sua opinião, Marcão? Você que acompanha diariamente O futebol Bom, eu acho O Palmeiras tem tido Uma regularidade Não dá para negar Aliás, os times que estão na ponta O Flamengo está aparecendo Como surpresa Agora o Atlético Mineiro Subindo Agora, a gente tem que lembrar Tem três paulistas Entre os quatro Isso é muito bom Para o futebol de São Paulo Que há algum tempo Andou Não com essa regularidade Entre os clubes Só o São Paulo Volta mais para trás Até a Ponte Preta Está fazendo uma boa campanha Lembrando, Martão Com esse fechamento Na última rodada O Santos também sai fora É, com os resultados Mas está todo mundo Nessa briga O Palmeiras Eu já imaginava Que ia fazer Esse dever de casa Não foi Tão fácil Como se imaginava Principalmente Naquele momento Que perdeu o pênalti Estava 0x0 Estava 1x0 Naquele momento 0x0 Talvez pudesse Se complicar O Vitória É um daqueles times Também que São chatos Às vezes Vão roubar Pontos fora de casa De bons times Agora Para mim Está encerrando O primeiro turno Mais ou menos Como se esperava Na briga Num campeonato Está muito equilibrado Em termos de pontuação Lá na frente Acho que o Palmeiras Está fazendo por onde Agora Essa alternância De liderança Que eu acho legal E vamos ver até onde Vai se manter Porque É Corinthians É Santos É o Palmeiras É o Atlético Entrando nessa briga É o Flamengo Entrando nessa briga Agora Vamos ver até onde Vai Essa alternância Lá Está diferente Do que os outros campeonatos Bacana Flamengo que vai ter Estréia do Diego É possível até Na próxima rodada Contra o Sport E eu acho Que vai fazer diferença O Flamengo Vai ser um time Porque o Flamengo É um caminhãozão Quando ele engrena É difícil de segurar É difícil E assim Eu só acho Que o Guerreiro Continua devendo Mas paciência Mas está melhorando Depois da Copa América Ele melhorou Está melhorando O desempenho dele melhorou Eram 5 jogos E 3 gols Agora ele não fez gol No final de semana São 6 jogos E 3 gols É Está melhorando Mas É como é que a gente fala Ô Nicolá Eu vou perguntar pra você Gosta de Costela ou não? Gosto Vamos lá hoje? Mas não abre De segunda-feira à noite Porque tem moça Olha Senão a gente já estaria lá O Daniel com certeza Nos receberia Você tem que vir algum dia Pra São Paulo Pra gente poder ir lá Pra São Paulo? É Aliás Vem ao ABC durante a semana Na hora do almoço Pra gente comer a famosa Costela E é por isso que eu quero chamar Agora o Merchandising Da Costelaria Berlim Boa noite Carreiras E todo o pessoal Que está assistindo O programa Futebol Mais Debate Sei que o assunto agora É futebol Mas vamos falar agora De uma outra coisa Muito boa Que é comer E aqui na Berlim Costelaria De terça a domingo Temos o almoço completo São mais de 50 opções Entre saladas e pratos quentes Mais costela com mandioca À vontade Por um valor especial E no Happy Hour Também temos o Festival de Costela É costela com mandioca À vontade Mais acompanhamentos E um cardápio completo E você ainda aproveita A promoção Na cerveja Kronbaker Porque de futebol Vocês entendem Mais costela com mandioca Aqui na Berlim Costelaria Vem pra cá É Daniel É isso aí A gente não consegue entender Como a sua costela É tão saborosa Deliciosa Assim como a gente Não consegue entender Esse abismo De diferença de elenco Do Palmeiras Para o Corinthians Como diz Jorge Nicola Posso explicar? Ah é claro Explique A tabela está explicando Para você É que o Carreiras Está se pegando Ao ponto de o Palmeiras Ter 36 pontos O Corinthians está indo Para 34 São dois pontos De diferença É verdade E o Pacaembo Você sabe que o Corinthians Pacaembo É fogo A diferença pode Inexistir Se o Corinthians Marcar um gol O Corinthians e Cruzeiro Vão empatando E aí eu estava falando Para o Carreiras Durante o Merchan Que o Palmeiras Para mim Tem mais elenco Do que o Corinthians O Carreiras Estava criticando o Marlon Eu falei É Carreiras O elenco do Corinthians É um elenco com problemas Aí o Carreiras fala É como é que um elenco Com problemas Pode estar só dois pontos Do melhor elenco do Brasil De fato Cabe uma explicação Nivelado por baixo O Corinthians tem De longe O time mais organizado Do futebol brasileiro E essa organização tática Essa disciplina Tem muito a ver Com o seu antigo treinador O Tite foi capaz De dar uma cara Para o Corinthians Então mesmo Com muito menos peças Com muito menos recursos De qualidade O Corinthians Se organiza O Corinthians Se ajeita E consegue Fazer uma competição Equilibrada Se o Corinthians Vencesse o Cruzeiro Hoje O Corinthians Seria campeão De um turno Do campeonato brasileiro Pela quarta vez Consecutiva O Corinthians Foi campeão Do segundo turno De 2014 Ganhou os dois turnos No ano passado E poderia vencer Eu vou ajudar A sua explanação Pedindo para o Romeu A opinião Romeu Você falou o seguinte Vamos por exemplo A seleção brasileira Está envolvendo Uma série de coisas De organização Partindo do princípio Do Nicola Que o time do Corinthians Não é tão talentoso assim Você acha que Essa organização toda Vamos dizer assim O departamento de futebol Do Corinthians Hoje Então É o que está Deixando o time Equilibrado No campeonato Acho que foi A soma de dois trabalhos O departamento de futebol Fez um bom trabalho Ele tinha uma ótima sinergia Com o Tite O Adenor Bach Que foi inclusive Meu colega de faculdade Na Pucamp Poxa que legal A Rosmarie Esposa do Tite Estava na mesma classe Infelizmente o Giba Que nos deixou Esse técnico do Santos Também fazer a classe Com a gente Tivemos uma turma boa Aquele ano pessoal Que realmente depois Cendeu e foi bem no futebol Mas retornando A situação O Nicola tem razão O Tite É um cara diferenciado Já era na época Da faculdade Isso que a gente vê dele De defender o elenco Defender os jogadores Como jogador Do meu querido Guarani Futebol Clube De Campinas Que graças a Deus Está na frente da Portuguesa E bem na frente Portuguesa está na frente Só do Guaratinguetá Está indo para a série D Do campeonato do Deus Não sei o resultado de hoje Do Guarani Senão vai abrir Uma vantagem Extraordinária Mas enfim Voltando ao caso do Coriz O Tite fez Ele faz um trabalho Diferenciado É um cara leal Não só com o jogador Como com toda a equipe De trabalho Ele se preocupa Eu acho que desde o porteiro Do clube A cozinheira Passando pelo grupo Isso faz com que o dirigente Tenha que trabalhar E isso ele pegou De um grande treinador Chamado o Zé Duarte O Zé do Boné do Guarani Porque quando o Tite Foi jogador lá O seu Zé Duarte Tinha toda essa preocupação Com a cozinheira O que o jogador come O que está acontecendo Com o meu grupo Com o meu elenco Então como eu contratei O Zé Duarte Para a seleção brasileira E também para o nosso Sádio Esporte Clube O Zé Duarte Ele nos obrigava a trabalhar Diretor de futebol Presidente do clube Interessante essa sua lembrança O Zé Duarte Ele não Com o Zé Duarte Você não ficava lá quieto Você tinha que ter Uma estrutura perfeita Ele se preocupava Com o ser humano Em primeiro lugar Para que o time Pudesse render Então uma pessoa Fabulosa O São Paulo Teve o Zé Teixeira Esse ainda está vivo Mas que fez um trabalho Formidável também Em termos de organização Para o grupo Então o Corinthians Cole esses frutos Mesmo tendo perdido Muitos jogadores O elenco não é o mesmo Não tem a mesma força Do elenco do ano passado E com as mudanças Que houveram Na própria comissão técnica O atual treinador Ele pegou realmente Uma batata quente Você pegar e substituir O Tite Como o Cristóvão está fazendo Não era uma tarefa fácil E ele está fazendo Com propriedade Uma bela campanha E o Corinthians Se não for campeão Tem realmente hoje Um certo favoritismo Para pelo menos Conquistar a vaga Da Libertadores Da Libertadores O Guarani empatou Em um a um Com Juventude em casa Corinthians um a um Viu pessoal O Corinthians também empatou Terceiro empate consecutivo Do Corinthians Como mandante O Corinthians Chegou a ter a melhor Campanha como mandante Empatou com o São Paulo Empatou com o Figueirense E hoje empatou com o Cruzeiro Com o direito A bola na trave do Cruzeiro Com o direito A chance do Corinthians No finalzinho do jogo O Fábio quase tomou um peru Também Não é no Fábio É o Fábio Lucas É um garoto da base O Fábio não pôde jogar É o lance mais polêmico De muita polêmica No primeiro tempo O Ábila Atacante argentino Contratado pelo Cruzeiro Sai cara a cara Com o Cássio Na minha opinião Sofre uma falta violenta O árbitro dá a falta Depois de muito Diz que me disse Só que dá a falta Fora da área A falta foi quase perto Da marca do pênalti Era lance Pra marcação de pênalti O árbitro errou E só uma coisinha E o puxão De camisa Dentro da área No Marquinhos Gabriel O Carreiras me chamou a atenção Eu não consegui ver Qual jogador do Cruzeiro Porque eu tava falando Enquanto o Carreiras me chamava Esse lance do segundo tempo Né Carreiras Não mas e por que Que esse é menos relevante Do que o outro É tão relevante quanto Ah na sua colocação Só que eu não vi Eu não consegui ver o lance Eu não sei nem Que jogador do Cruzeiro Que puxou Então aí eu peço Que o Carreiras me auxilie Pra dar um pouquinho Mais de detalhes Pro telespectador da TV É Nicole Eu sei o negócio Fala Carreiras Não não É brincadeira Esse tipo de É aí que eu vejo A imprensa lateral É isso aí É tudo contra o Corinthians O Corinthians da hipótese Não Acabei de falar O Corinthians é o time Que é o seguinte Qualquer coisinha O Corinthians O Corinthians Pro Nicola Ele perde dinheiro Até Olha Por transmissão De pensamento O Corinthians Tá pensando Em contratar O Neymar Aí o Corinthians Não contrata o Neymar Aí o Corinthians Perdeu dinheiro Porque não contratou o Neymar Carreiras Acabei de falar Isso é de brincadeira Acabei de Então eu vou repetir Que você não já Tá prestando atenção Não 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 O Corinthians é o time Mais organizado Do futebol Mais organizado Do futebol Mas eu Nicola Aí toda hora É o seguinte O Corinthians perde dinheiro Aí o Palmeiras Não O Palmeiras Só ganha dinheiro Mas os torcedores Do Palmeiras Vem me chamando De corintiano Você deve estar louco Não aqui no ABC Viu velho Aqui no ABC Não tem essa Mas assim Ótimo público Ótimo público Para o jogo Entre Corinthians E Cruzeiro Pacaembu Alotado Eu adoro Pacaembu Foi a volta do Corinthians Ao Pacaembu Como mandante Depois de mais de dois anos O último jogo Havia sido em abril De 2014 Um jogo contra o Flamengo E curiosidade O treinador Na época Era o Mano Menezes O técnico Do Corinthians E aí foi o reencontro Esse jogo de agora Também marcou O reencontro Do Corinthians Com o Mano Menezes Técnico Que o Corinthians Rejeitou Recentemente Depois de perder o Tite Especulou-se o nome do Mano O Roberto Andrade Descartou Desde o começo Corretamente Parabéns presidente Notícia que eu dei Em primeira mão E depois o Roberto Andrade Confirmou É isso aí Parabéns Não dá né É a maldição do ex-treinador Roubou ponto Roubou ponto É isso aí Roubou ponto Tá bom Vamos lá É isso aí Bom Classificação fica assim Palmeiras Atlético Mineiro Corinthians Vamos lá Flamengo Classificação final Do primeiro turno O Grêmio ainda joga Jogo que foi adiado Entre Grêmio e Bota Fogo Mas quando ele jogar Já vai ter alteração Não vai mudar o título Qual que é o motivo Dessa transferência Jogo no Rio de Janeiro A polícia alegou Que não tinha contingente Porque já está se preocupando Com Classificação final Do primeiro turno Palmeiras 36 pontos Atlético Mineiro 35 O Atlético chegou a ser Time de Z4 Flamengo E Corinthians 34 pontos Não, não Repita Corinthians e Flamengo Deixa eu só ver os critérios De desempate Dez vitórias do Flamengo Dez do Corinthians O saldo de gols do Corinthians É bem melhor Ah, não diga Palmeiras em primeiro 36 Atlético Mineiro em segundo 35 Corinthians em terceiro 34 Flamengo em quarto 34 Santos em quinto 33 pontos É impressionante O Grêmio com jogo a menos 33 Se a gente considerar Que o Grêmio É um baita campeonato O Grêmio pode ir a 35 É um baita campeonato Pegando fogo Vai ser Aqueles cavalinhos lá do Do Fantástico Do Do Schmidt Vai ficar doido Do campeonato Vai ficar se oscilando Ali uma doideira Entendeu? Vai ficar bacana Mas ô Nicola Qual que é A história agora? Ali, cadê aquela Aquela Trilhinha de suspense? Ali, cadê? Pro Nicola Contar agora aqui Putz Dois jogaços Não retornem O campeonato Começa O segundo turno Começa Com Grêmio e Corinthians Na arena Do Grêmio E com Santos E Atlético Mineiro Na casa do Santos É, mas eu quero saber A história é o seguinte Eu quero saber A história do Rogério Sene Tá O São Paulo tem tido Muita dificuldade Olha Ó, você viu só O São Paulo tem tido Muita dificuldade De encontrar um treinador O São Paulo Na semana passada Ouviu não Do Paulo Autor E do Roger Machado Especula-se a possibilidade O Ricardo Gomes Que é hoje técnico Do Botafogo Assumiu o São Paulo E aí eu liguei Para um dirigente do São Paulo Para saber Como é que ele via A possibilidade De o Rogério Sene Se tornar técnico É um movimento Que surgiu nas redes sociais Muito São Paulino Pedindo o Rogério Sene E esse dirigente Falou que o Rogério Foi especulado Foi cogitado Numa reunião De diretoria Mas o nome foi descartado Depois de conversar Com o Rogério O Rogério está Nesse momento No exterior Tá participando De cursos Tá fazendo estágio Em clubes De forma sigilosa Ele até pediu Para que a assessoria dele Ele não divulgasse Nada disso A ideia do Rogério É se preparar Durante esse segundo semestre Para ser treinador Não só técnico Com Na teoria Ele quer ter a licença Para trabalhar Como treinador Então ele vai participar Ao longo do segundo semestre De De graduações Há uma necessidade De hoje Você Para você ser técnico Você ter licenças Então o Rogério Já comunicou ao São Paulo Que a partir de 2017 Vai estar regularizado E vai estar pronto Para ser técnico De São Paulo A diretoria Não descarta Contar com o Rogério Sene A partir do ano que vem Para esse ano A busca continua Sendo por um treinador brasileiro E possivelmente Um treinador empregado É, Nicolinha É isso aí Eu acho que o Rogério Sene Tem tudo para ser Falei isso ano passado Eu acho que Para mim Ele já ia embarcar direto Mas não é Aprestar os passos Carreiras Eu acho que ele Eu acho que ele tinha Que fazer o curso Tinha que terminar o ano Tinha que começar 2017 hábito Para treinar Mas ele podia treinar Um sub-20 Do São Paulo Podia treinar Um sub-17 Não sei se Já ser alçado Assim ao cargo De treinador Eu acho que esse aí Meu, ficou muito tempo Lá atrás Viu o jogo bastante Mas é diferente, né? O treinador Ele tem que gerir pessoas Não basta ser Um cara que manja De tática Manja de Ele precisa Ter capacidade Ó, Nicolá Quanto tempo O Rogério Sene Já manda no São Paulo, Nicolá? Para, Nicolá Mas será que manda bem? Hã? Durante muito tempo Especulou-se se Ele era uma liderança Positiva ou não Bom, eu não sei Eu sei que o São Paulo Depois É... Depois de... Olha, eu acho que o Rogério Sene Durante seis anos Ele só Enrolau no São Paulo Porque o São Paulo ganhou Meio campeonato Estou certo, Romeu? Porque foi um jogo Que não acabou o jogo Certo, Romeu? Não, não foi Não, foi um campeonato Mas como é que Como é que o campeonato inteiro O Tigre O Tigre não volta Para o segundo tempo E o São Paulo ganha Meio campeonato Gente, mas a solução Para o São Paulo agora Seria o Rogério Sene É? Ah, eu sinceramente Uma carga que ia Puxar a torcida para junto Te agrada, Romeu? Ou você acha precipitada? Não, eu acho que É um líder nato É respeitado pelo elenco Pela torcida Tem o seu relacionamento Já de muitos anos Com a imprensa Sabe se Se colocar muito bem Eu acho que seria Um grande nome Para assumir o São Paulo agora Só precisaria De um bom auxiliar Teria que escolher O auxiliar dele a dedo Para ajudar A gestão da equipe Mas ele tem condições De fazer um grande trabalho Mas você não acha Já que pela experiência Que o Pintado demonstrou Pelo que ele passou Nos times que ele passou Você não acha Que ele poderia ser Uma dobradinha Sensacional O Rogério Sene Pintado? Depende do relacionamento Dos dois Eu não tenho Hoje essa informação De como está o relacionamento Qual o grau de confiança Uma comissão técnica Para funcionar A confiança tem que ser Absoluta entre os membros Principalmente Do grupo principal Treinador, auxiliar E preparador físico Se não houver Uma confiança absoluta Não adianta Porque se tem um meio Que nego é louco Para puxar o tapete É no futebol É isso, Marco Bonekini Não é, Manchão? Imagina Isso é o meio mais Tranquilo que tem É? Você é tranquilo? É isso? Não É brincadeira A gente sabe disso É complicado Agora, eu também acho Que ele tem que ter Gente de confiança Gente competente Ao lado Agora, seria um tremendo desafio Para o Rogério Sene Como o maior ídolo Da história de São Paulo Como 25 anos Como goleiro artilheiro Enfim Toda a história do Rogério É muito desafiante Para ele Iniciar a carreira Como treinador No São Paulo Aquela história De misturar O ídolo de campo Como goleiro Como atleta Ao treinador A cobrança de resultado Eu não sei como é que isso Seria tratado Acho que ele tem Um perfil Muito bacana Para ser um treinador Agora No São Paulo Começar dessa forma Eu acho que seria Um grande desafio mesmo Olha lá, Marcão Décio Santos Oliveira Palmeiras campeão Do primeiro turno Pode-se afirmar Que será o campeão De 2016 Jardim Independência Abraços Obrigado pela sua audiência Aí, Nicola Não dá para afirmar Não dá Do jeito que está Não tem jeito, né? Não dá Não dá Precisa saber Como é que o Gabriel Jesus Volta da seleção Depois da confirmação De que ele vai jogar No Manchester City Sim Precisa ver como é que o Jailson Vai responder A essa sequência Como titulado Jogou muito bem, hein? Informação Informação importante O Palmeiras decidiu Ir ao mercado Para contratar Um outro goleiro O Fernando Passou a volta Na próxima temporada Passou por uma cirurgia No cotovelo Inclusive Foi dispensado Da seleção olímpica O que é muito triste O Wagner fez Dois jogos ruins Acabou perdendo A condição de titular E por isso O Palmeiras decidiu Ir ao mercado Um dos nomes Especulados É o goleiro Do Aldax Está emprestado Ao Oeste O Sidão Felipe Alves Felipe Alves Que trabalhou muito tempo Com o Diniz Aquele goleiro Bem maluco Aquele que tem Ótima saída de bola Que uma vez Deu um chapéu No atacante Vocês lembram desse lance? Só uma informação O Felipe Alves É formado No Paulista Como o Wagner Eu trabalhei com os dois Como gestor O Felipe era a reserva Do Wagner No Paulista Ah é? É Curioso O Felipe é aquele goleiro Que deu o chapéu É O canhoto Joga muito bem Com os peças Esse é o cara Mais frio Que eu já vi Do futebol É bom goleiro? Marcão Ele é bom goleiro Mas tecnicamente Eu acho o Wagner Melhor que ele Eu acho que o Cuca Errou de tirar o Wagner Não é porque fez Não sei nem se dá pra mim Eu acho que ele Preservou o jogador Acabou com o jogador Acabou com o jogador Ele tinha que ter deixado O Wagner jogar contra o Vitória Pra ter a chance de se redimir O Cuca é louco? Não entendi O Cuca é louco? Passa Depois das 11 da noite Pode mandar um O Jair Lúcio não fez Um bom jogo também Agora estão falando em busca O Jair Lúcio não é garoto 35 anos Fez o primeiro jogo Olha que história legal Carreiras Com 35 anos O Jair Lúcio fez ontem O primeiro jogo de Série A Na carreira dele E bacana Jogou muita bola E o mais interessante Saiu dando comida de rabo Rabo na zaga Ceará Saiu dando comida de rabo na zaga Esperto Era pra ganhar tempo É o goleiro mais experiente É aquilo que eu falo O meu jogador O goleiro Ele não precisa ser Tecnicamente sensacional Mas ele não pode ser mudo Não adianta Você tem que ser Você tem que se impor com o time O time gosta de ouvir Uma voz lá atrás E assim era É um exemplo disso Claro Rogério Senna Ronaldo E a gente vai falando de Leão Vamos falar de um monte de goleiro assim Entendeu? Os caras não Não é isso Tecnicamente não eram os monstros Curiosamente a gente tinha um Tafarel Que foi o maior de todos E era quieto O Carlos também O Carlos era quieto Mas o Tafarel era Aliás Tafarel e Dida A gente Estava conversando lá com a Yamada Lembra? Ele conversou com a Yamada Estava conversando com a gente Ele colocou esses dois assim Como fora Mas o Tafarel ele colocou no nível Não, sim Sim, colocou acima do Dida Incrível como os goleiros colocam Tem o Tafarel Todos eles Você tá bom, Marcão? Aí eu gostava bastante do Tafarel Gostava bastante Não é que nem os outros Os outros adoravam Eu não Todos eles colocam Cara, eu tenho Até suspeito pra falar isso Mas assim Eu tenho um cara Como referência técnica Por ter trabalhado com ele Muito tempo também Mas o Zete pra mim Foi o maior goleiro Que eu vi jogar Mais que Embaixo das traves Como goleiro Mais que Rogério Senni Na minha opinião Rogério foi a história Embaixo das traves Também acho isso aí Só que é o seguinte Que complicou É aquele detalhe O cara se impor, né? É aquele detalhe E o Rogério Senni Deve a carreira dele Muito aos técnicos Que deixaram ele bater falta Porque se fosse Ele não batia uma falta Não? Lógico que não Esquece Se tem o melhor Batedor O único que sabe bater bem Na falta é o goleiro Você não deixa bater? Não Por quê? Por que não? Porque ele é goleiro Ele foi parado no gol Sabe o que é o Rogério? Por que é isso? Ele foi parado no gol? Esquece, pô O que é isso? Markel, você queria ser goleiro Desde pequeno? Ah, eu queria Eu nasci goleiro, eu acho Você não queria ser centroavante? Nunca tive essa vontade De verdade, cara De verdade O Rogério Senni Foi empurrado lá Você pode ter certeza É assim mesmo O Ronaldo também O Ronaldo foi empurrado O Ronaldo queria ser centroavante É, centroavante Vai ser grosso Vai empurrando Aí vai meia Não dá, vai meia de volante Não vai Vai pro gol Aquele cara joga no gol Aquele cara já tem mais uma informação importante Fala depois do sorteio? Vamos fazer o sorteio primeiro Eu queria agradecer o pessoal Dá uma repassada, Nicola Olha que espetáculo isso aqui Vou dar uma repassada Pedir pra técnica Colocar no ar aí Amandinha Olha isso O pessoal fala Porque Pessoal Vocês estão de Estou rodando Por que a gente não responde todo mundo? Não dá Olha a barrinha lá onde vai Olha a barrinha E não para, galera Então é isso aí Muita gente Obrigado pela audiência mesmo É, Nicolinha A gente vai Mas eu quero que você dê O seu destaque então Vamos lá Qual é? O Bruno Henrique recebeu uma proposta Na semana passada Proposta oficial do Torino 2 milhões e 700 mil euros O Bruno Henrique disse sim A oferta do Torino O Corinthians é quem vetou Apesar de o Corinthians Deter só 25% dos direitos econômicos A notícia do dia É que o Palermo Também entrou nessa disputa Oferecendo mais do que o Torino O Palermo se dispõe a pagar Pouco mais de 3 milhões de euros O Bruno Henrique já deu sim Também ao Palermo E agora o clube italiano Espera uma posição do Corinthians Se aceita ou não o negócio Os outros 25% dos direitos econômicos Do Bruno Henrique Pertencem ao Coimbra E o Londrina Clube formador do jogador É quem tem a maior fatia 50% dos direitos econômicos É, bom Eu acho o seguinte Coringão Pega logo Pega logo Vai com Deus No banco tem nego ali Para substituir muito melhor Para, esquece Ah, para A Nicolinha está de sacanagem, né? Está jogando bem Ô, Nicolinha, bem aonde? Está jogando bem Para, é bem No Corinthians não tem essa de jogar bem Não, cara Não tem essa Não, o cara tem que ser alguma coisa Você não chegou a ver o Ezequiel jogar? Vê Então, aquilo era jogar bem Entendeu ou não? Todo jogo O Ezequiel O futebol não comporta mais jogadores como o Ezequiel O futebol moderno O que? Motorzinho que corria atrás Não deixava o cara Você está louco, Nicolinha O Márcio Araújo é um ser em extinção Ah, para Eu não gosto Eu prefiro ter volantes que sabem jogar Ah, para Você prefere ter o Thiago Maia ou o Márcio Araújo? Legal Beleza Você prefere ter o Ralf ou o Thiago Maia? Thiago Maia é disparado Nossa, então está bom Está beleza, está certo Você não? Lógico que não Eu não Você pega aí O que o Ralf ganhou no Corinthians? Fala tudo Tudo Impossível Ele ganhou tudo Mas ganhou só por causa dele? Detalhe E quem é responsável pela Pela zaga do Corinthians? Sei o que ela era Também Ele tinha participação Mas eu gosto de jogador que sabe jogar com a bola no pé Não aquele que na saída de bola se esconde Você sabe que na saída de bola O Ralf deixava desejar Só que é o seguinte Ele fazia alguma coisa de bom Ele era mestre O jogador que eu vi melhor marcar na minha vida É mesmo, cara Ah, Nicolá O cara jogou acho que 300 partidas no Corinthians não tomava amarelo Você quer o quê? Eu conheço um cara que não tomava amarelo Você tem o Lothar Matheus Mas aí nós estamos falando de outro nível de futebol Entendeu? Eu, Carreira, você citou um nome importante Acho que vale Às vezes até para o torcedor que a gente está falando hoje Desse glamour todo do futebol Mas o Ezequiel Que foi um jogador muito importante para o Corinthians Já teve um período realmente importante no Timão O Ezequiel hoje Já passou 50 anos O Ezequiel continua vivendo no futebol Porque ele teve uma série de problemas pessoais Perdeu aquilo que acumulou E ele joga em equipes de veteranos Para conseguir complementar a renda E manter a sua família Jogador que vive com dificuldades Mas que já teve um grande período São muitos os exemplos De jogadores importantes que vivem com dificuldades Bem lembrado, Romeu Bem lembrado Ele faz parte, inclusive, do Master, do Corinthians O Vagnil que coordena esse... E aqui eu tenho... Quero falar em relação... Eu critiquei o Neto sobre um aspecto Mas assim, o Neto é um paizão para esse time do Corinthians Master Ele é um cara que é o seguinte Quando fala que o Neto vai jogar Aí ele vai, aparece lá, enche estádio, tudo Ele dá uma baita de uma força para a galera Então é assim, o Neto é um paizão dessa turma E o Ezequiel é um desses jogadores Que faz parte desse time O Zenon também, eu sei que colabora muito Você sabe, Romeu, aqui Eu tive o orgulho de participar do jogo Dos 80 anos A que o Clube Atlético Aramaçã Fez a partida do seu aniversário Alguns anos atrás Comemorando 80 anos E ele fez uma partida que entrou no Guinness Book De 80 horas de futebol O jogo começou na quarta-feira Superou um time da Argentina Que era um time que tinha feito isso com 72 horas E eu, graças a Deus, assim, olha Fui convidado pelo Corinthians Master A jogar a última hora Nessa última hora foi encerrada E eu substituí Sabe quem, Nicola? Nada mais nada, menos Do que o Zenon Eu substituí o Zenon Ainda acabei fazendo jogada do terceiro gol E o Corinthians ganhou do Aramaçã de 3 a 2 E olha que era o Aramaçã Camata, Claudinho e Rodrigo Fabre Um timaço, viu? Um timaço Mas o Corinthians também tinha Nilson, Pirulito Tinha Fabinho Tinha um baita de um time ali O Gilmar Fubá Estava ali E a hora que o Vagninho me chamou Ele falou assim Carreiras, você entra agora no lugar do Zenon Eu olhei para a cara dele Você está de sacanagem Eu falei, você está de brincadeira E o Zenon continua pondo a bola onde ele quer, Nicola Ele ia ter um detalhe Ele joga de lateral Ele joga de lateral Ele joga de lateral E fica fazendo os caras correr Os caras ficam muito bravos com ele Porque o Zenon vai de leve Porque ele pode, ele quer Aí quando eu entrei Eu acabei entrando na frente Que o Edson veio ajudar atrás Foi um grande prazer Mas muito bem lembrado isso daí É um trabalho que o Vagninho faz bem legal E o Ezequiel Não só Ezequiel, hein? É uma coisa muito interessante Eu cheguei já a conversar muito sério sobre isso Com o Marcio Que teve uma carreira como técnico, Nicola Muito boa no Corinthians Marcio Bittencourt Marcio Bittencourt E não se sabe o porquê direito De repente foi um cara que Sabe, ele Ele tinha tudo para crescer na carreira Pelo trabalho que ele fez no Corinthians E ele Infelizmente Sumiu Ferreira, ele dá muito azar Esse ano ele esteve lá no Icasa Para disputar o campeonato cearense E o Icasa completamente desestruturado Estava até o Edson Pelé Ele jogou no Corinthians A sua portuguesa Estava lá com ele Ele tentou assumir como gestor Não conseguiram fechar a conta O Icasa passava por problemas terríveis E o Marcio Bittencourt Segurou um problema horrível Felizmente saiu do Icasa Antes do rebaixamento Mas tentou ficar até o final Uma figura bacana Ele é muito gente boa Ele é muito gente boa Foi uma pena O que ele sofreu por lá E completando do Ezequiel Pouca gente sabe Mas o Ezequiel A família toda Jogava futebol O Vanderlei Irmão dele Jogou no Ituano Jogou no México Jogou fora do país Mas a Silvinha Irmão do Ezequiel Era craque de bola E jogou com a camisa 10 O Saad Ah que legal Uma ligação É isso aí Nicolinha Vamos sortear então Vamos sortear Vamos lá Aqui que a gente vai O primeiro puff agora Da Supercasa Vamos lá Ó Aqui Clóvis Oliveira da Silva Jailson deve substituir sim E ser o titular Pois merece Aqui ó Ganhou o primeiro puff Da Supercasa Mas agora o segundo puff Da Supercasa Ó pessoal Angélica Kirsten Boa noite Vila Lucinda Nicola O Brasil vai conseguir ouro No futebol masculino Eu acho que eu ainda tenho esperança Tá certo Tá certo Beleza É verdade É isso aí Nicolinha Temos que ter esperança Tomara que o Neymar Faça eu engolir minhas palavras Tomara Também quero Newton Pereira Boa noite a todos Carreira e Jogos do Timão Olimpíadas É aquela brincadeira que ele fez E mocinho da novela das nove Levando três tiros Que legal Mas somos fiéis Tamo junto Tamo junto Obrigado Newton Palmeirense de São Caetano Isso aí Isso aí Aqui a brincadeira é sadia Não tem essa não Eu zoo o Palmeiras Porque eu sou corintiano Você acha que eu ia ficar zoando o Corinthians Tem que zoar Quem é Vanessa Carvalho Sou de São Bernardo Vocês acham que o Palmeiras consegue Agora se manter na liderança? Legal Tá no caminho aí Com a volta do Em breve Tem um detalhe Esse resultado é bom o Palmeiras Porque se o Gabriel Jesus Volta mais cedo Sim Volta mais cedo Bem lembrado A torcida do Palmeiras vai torcer Para sair Nossa carreiras Agora vamos lá Restaurante Sete Mares Simão Olha lá Dorival Mazone Um dos fatores da máscara dos jogadores É a culpa da imprensa Que em Deus é demais Aí Concordo Dorival Toma aí né Carreiras Agora vamos lá Costelaria Berlim Rapidinho Qual o seu problema? Rapidinho Vitor Carreiras me passou uma informação Uma declaração do Elias Depois do empate 1x1 com o Cruzeiro Abre aspas Parece que a nossa torcida Virou a torcida do São Paulo Que só critica o time Fecha aspas Com todo o respeito ao programa e ao tema Quer falar sobre futebol? Não acho que deveria ter debate Sobre essa molecada mimada Que não nos representa Viva o handball, vôlei, judô E entre outros Isabel Romanis Boa Isabel Boa viu Boa Né Guguinha? Concordo Brincadeira hein Brincadeira hein Vamos lá Rodízio do Gugu Primeiro Rodízio do Gugu Vai para Adams Cangani Lá vem o Chaves Chaves, Chaves Todos atentos Olhando para a TV Gente, pintou mais artilhano no Tricolor Lá vem o Chaves A gente vai lá para a pizzaria agora né É, vamos lá Agora lá na Trípoli Quer encontrar o Nicola lá De autógrafo? Só ir na Trípoli Aqui ó Além de ser uma pizza sensacional É o frango ao passarinho É uma coisa antiga Valéria Rocha Quero ganhar qualquer coisa Aí, ganhou Ganhou o que? O Rodízio da Trípoli Vou ficar feliz Gosto do programa Abraços Valeu Valeu Valéria O Valstio da Esportiva Jorge Nicola Júnior Marsola Acho que a imprensa dá muito moral para esses moleques Nicolinha Parecia Júnior Marsola, Jorge Nicola É, tá certo né Depois eu vou falar da Esportiva Leonir Matia O time do São Paulo está tentando buscar solução onde não tem Ganhou o kit de cerveja da Empória do Bacalhau Isso aí Está aqui a galera, os sorteios, né Nicolinha Eu vou falar o seguinte Eu quero uma apresentação especial final Tá certo? Porque o nosso convidado especial hoje deu um show aqui com a gente Obrigado pela participação, viu? É um prazer Eu agradeço muito a oportunidade É um prazer estar com todos vocês O Nicola, a brilhanta O programa realmente É que veio preparado Vive o futebol O Guga sempre acrescentando também um nível bem-humorado ao programa A sua condução perfeita Só corneta Foi um grande prazer reencontrar depois de tanto tempo, né Desde a época do nosso Guarani Futebol Clube Eu queria ter a oportunidade de encerrar Só deixando uma mensagem um pouco mais otimista A nossa seleção feminina, antes de iniciar essas Olimpíadas Fez o último amistoso de preparação Lá em Fortaleza, no Nordeste Brasileiro O Brasil veio de uma derrota para o Canadá No último amistoso preparatório Tinha jogado muito mal E o Nordeste realmente abraçou a nossa seleção E tem feito essa primeira fase maravilhosa O Brasil volta para o Nordeste com a seleção masculina A Bahia já tem histórico de apoiar a nossa seleção Então eu acredito que a seleção masculina vai realmente dar uma volta por cima Eu continuo acreditando que essa seleção não vai ser realmente essa grande decepção E volta jogando mais Se vai vir a medalha de ouro, é muito cedo para dizer Eu vou ter a minha avaliação dessa seleção A partir do momento que ela tiver concluído a sua participação Nessa primeira fase com o jogo em Salvador E vamos dar um último voto de confiança para essa equipe Legal Obrigado mesmo pela presença, foi um prazer Marcos Bonechini, seu destaque final Marcão, o que tem amanhã no Esporte Mais? É, a gente está todas as noites, de segunda a sexta Às oito da noite, trazendo muito aqui do Esporte Regional Convidados especiais, como foi o Romeu hoje E tantos outros, seja do Esporte Regional Seja num âmbito nacional, que a gente também traz, né Carreiras? Mas dando muita ênfase realmente ao esporte da região O Guga entra com a gente, de vez em quando lá Falando das coisas da região, com o link Então eu encerro aqui falando do Esporte Mais Falando do São Caetano, que venceu o Santos B no sábado, é líder do seu grupo O Netuno, nossa Água Santa, vencendo também fora de casa o Flamengo de Guarulhos E os times do ABC vão bem obrigados na Copa Paulista E a Mauense, como está? A Mauense venceu o Clássico Regional contra o Cade, né? O Diadema, teve goleiro expulso, meia indo para o gol, pegando o Pedro Teve de tudo nesse jogo aí E Jorge Mauá está lá, destaque, hein? Olho nesse rapaz aí 20 gols no ano É, olho nesse rapaz aí que não era para estar jogando quarta divisão, não É, 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 isso aí Guga Mendonça E aí, Guguinha? Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco, viu Guga? Valeu Carreiras, valeu todos os telespectadores da TV Mais Semana que vem a gente volta aí Falando de tudo o que aconteceu na rodada, né? Vamos acompanhar também as Olimpíadas, né? Que é um evento único na vida de todos nós aqui brasileiros Valeu Obrigado, Guga Eu quero aqui encerrar, mas eu não posso deixar de fazer um Dar uma parte aqui sobre uma vibração positiva Porque a gente está, todo mundo aqui da TV Mais, vibrando bastante, viu Nicola? Pela recuperação do Victor Duarte Victor Duarte, que é filho do Silvio Duarte Pessoal lá da Esportiva Um garotão com muita saúde Mas infelizmente passou por um problema Mas graças a Deus já está se recuperando E logo, logo estará aqui participando com a gente, inclusive Vitão, que é um São Paulino doente Mas se Deus quiser, vai passar por essa daí, com certeza, tá? E eu vou encerrar dando uma geral no nosso site Nicola, o nosso portal Que agora, eu quero falar para o pessoal assim Chega a fase de eleições A TV Mais entra num momento de eleições aqui do ABC Um momento muito importante Onde a gente já está convocando o pessoal agora Que a gente já começa as sabatinas E para no final do mês já os debates da região Faremos seis debates aqui Nicola, ao vivo Um trabalho bem bacana do jornalismo da TV Mais É o nosso momento mais importante E a gente hoje aí vai encerrar Dando uma geral no site Já com uma novidade do ponto de vista jornalístico aí Cabreira volta para a manente Essa é uma notícia Cabreira que sexta-feira Soltou que seria candidato Deu entrevista para a gente É, deu entrevista tudo para a TV Mais Como candidato Mas resolveu mudar de ideia E vai apoiar aí, tá? Eu quero dar uma passada aí geral no nosso site Olha, o pessoal vê, olha que bacana Olha só, o nosso site, olha É um portal onde encontra de tudo aí Pessoal, hoje já Para que procurar outro site Que não fala da região A gente, além de falar da região A gente fala de tudo E você pode, inclusive Ver notícias ao vivo Olha, olha os bloguinhos Olha lá, olha lá Olha lá, D'Archa Arruda Jorge Nicola, olha lá Foto, olha lá Foto bacana do Nicola, do D'Archon Marcos Bonichini, olha lá Nós temos a coluna ordinária Guga Mendonça Júlio Maisano também falando de pôquer É quem gosta disso, tá? Então é isso É aqui uma passada legal Olha aí, a Mariana Fante aí no YouTube Onde você pode rever todos os programas Do J Mais Muito bacana É isso aí, pessoal Olha, muito obrigado pela audiência Segunda-feira, se Deus quiser Estaremos de volta aqui Com muito mais futebol Para você, tá? Boa noite a todos E boa semana Viu, pessoal? E vamos encerrar, né? Com o hino do líder, né? Fazer o quê, né? Não Valê, Valê Valê Quem é o hino do campeonato? É, Valê O líder do campeonato é quem? Tem que ser, né? O Cé Boa noite Viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E aí